da guia de Messejana, em seguida foi a Eveline, né, do CREAS, a terceira palestrante seria a Roberta Costa, da Casa da Mulher Brasileira, a Lúcia Paulina, que falou agora aqui, do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, vai ser a quarta, e por último, mas não menos importante, né, a Rede de Cuidados e Atenção à Criança e Adolescente, com a Beatriz, a Diná e a Ana Taroco, é assim? Ela já tá aí, a Ana? Não sei se daria tempo até começar, se a gente, nós temos uns cinco minutinhos, se dava para todo mundo se apresentar rapidamente, o que vocês acham? Só dizendo o nome e de que instituição é que vocês fazem parte. É possível? Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou a Ana Maria, assistente social da Rede Aquarela, do eixo 12ª parte. Ai, que ótimo. Boa tarde. Vamos seguir a sequência, vizinho, a Ana, quem é? Vizinho, a Ana, eu acho que tá a Carol. Carol? Carol? Quer se apresentar? Oi, sou Carol Furtado, sou da Educação Permanente da Regional 4. Ai, que ótimo. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Beatriz? Peraí, peraí, Gorette, só um minutinho. Eu sou Patrícia, vigilância epidemiológica da Regional 4. Seja bem-vinda, Patrícia. Foi agora? Pronto. Pronto. Meu nome é Beatriz, pessoal de Lengibia. Eu faço parte do eixo de prevenção, a disseminação da rede de aparelho. Aqui, ó. Isso vai estar. Obrigada. André. Sou André, sou assistente social de formação, estou coordenando o núcleo de articulação e monitoramento da coordenadoria especial de cursos sobre drogas do município de Fortaleza. Que ótimo. Nossa amiga aqui, Leilani. A Leilani deu uma saída. E André, você está encarregada dessa aula? Sim, eu sou a André, eu sou agente de comunidade de saúde da unidade Gutenberg-Brau, não menos importante também. Não, mas eu estava falando aqui da lixa de palestrantes. Não da segunda. Ah, eu sei. Muito importante o trabalho que você realiza. É, obrigada. A Lúcia. Boa tarde, eu sou Lúcia Paulino, trabalho no Centro de Referência LGBT Genaíla Dutra, sou responsável pelas ações educativas do centro. É isso. Patrícia. Oi, eu sou Patrícia, gestora do Ocelo Pinheiro. Ah, que ótimo. É a unidade de base de saúde? Isso. Ah, tá joia. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui, Ana Carla. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Carla, sou estagiária de serviço social da CP Drogas. Aqui, ó. Seja bem-vinda, Ana Carla. Obrigada. Você está com duas imagens aqui. É, duas contas, porque no caso eu vou te auxiliar, caso alguém não consiga reproduzir o slide, aí eu vou colocar aqui, viu? Ah, tá ótimo. Tá bom. Ok. Dinah, querida. Olá, boa tarde a todas. Eu sou Dinah, sou da Rede Aquarela do eixo da ADSECA, da delegacia. Bom, seja bem-vinda. Aqui nós temos a Luciana, Luciana, né? Luciana Passanha. Luciana, acho que deu uma saídinha também. Eveline, quer se apresentar? Olá, pessoal. Boa tarde. Aproveitando para testar meu microfone, que não está pegando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Ai, que bom. O meu fone não está pegando, aí está só aqui no computador. Então, eu sou Eveline, da SDHDS. Eu fico como referência do PAEF, que é um dos serviços do CREAS, tá bom? Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Então, é isso. Faltou alguém se apresentar? Enquanto a gente aguarda. Pessoal do hospital de Messejana... Messejana, não, não, perdão. Ah, o Gonzaguinha não chegou ainda, né? Claudênia, quer se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Boa tarde. Claudênia, coordenadora do Francisco Monteiro, aqui na Regional 4. Tá, tá joia. Na Unidade Básica de Saúde, não é isso? Isso, Unidade Básica de Saúde. Tá, tá joia. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem mais? Quer se apresentar para a gente? Oi, paid. Oi, oi, oi. Oi, golelete. Oi, golelete. Oi, meio, oi. Oi, assistente social da Regional 4, que vem atuando nessa formação da rede de cuidado. Boa tarde a todo mundo Boa tarde A gente estava combinando para começar exatamente às 14 Mas pela sequência de apresentação Seria as meninas do hospital Vamos lá, quem é de Messejana Que por hora ainda não estão por aqui, se não me engano Se a gente poderia ver O que você acha? A próxima semana que é a Língua É um vírus Glorete, ainda ninguém Ninguém do hospital presente? Não Então eu acho assim O horário é imprescindível São muitos os palestrantes Então segue a sequência e coloca a Eveline Para começar, não a dona Eveline Lima, linda Sim Obrigada Só um minutinho aqui, pessoal Que a gente se enrola com esse negócio tecnológico Bom, a gente já deu as boas-vindas para todo mundo A gente fica muito feliz com esse encontro Só um minutinho aqui Para eu poder encontrar Currículo da Eveline Da Eveline, né? Que vai falar Da FDH Nossa, é um nome muito grande, né? Do PAEP E vai falar E vai falar sobre essa questão, né? A do CREA, né? Da atuação Porque hoje nós estamos dialogando com as comissões de atendimento e prevenção Na rede de cuidados Às pessoas em situação de violência, né? Esse é o mote do nosso encontro de hoje E a gente está visitando a rede de cuidados, né? Quem são os nossos parceiros que estão atuando nessa linha de frente E aí nós vamos conversar com a Eveline Lima Ela vai explanar um pouco, né? Do trabalho que é realizado Ela é graduada em serviço social Pela UES No ano de conclusão de 2008 A pós-graduação é gestão em saúde Também pela Universidade Estadual Tendo concluído em 2014 É isso? Tem mais alguma coisa, Eveline? Você queria acrescentar? Pronto, boa tarde, né? Pessoal Para quem está chegando agora Em primeiro momento queria agradecer mais uma vez O convite, né? De estar aqui presente E estar nesse momento conversando novamente com a rede E dizer que é muito importante a gente estar dialogando Estar se conhecendo Para entender como é que funciona o trabalho do outro E entender de que forma a gente pode estar atuando Para estar contribuindo no nosso dia a dia E facilitando a nossa atuação E aí, assim, realmente eu trabalho na STHDS Eu fico como técnica de referência do PAEF Que é um dos serviços do CREAS E acompanho os CREAS de Fortaleza E aí, como o tempo é curto São muitas apresentações Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês Aqui E aí, assim, prometo que hoje não vou ter dificuldade Que a gente já está ficando experiente, né Gorete? Sim Estamos tentando Nesse eterno aprendizado, né? Aí vocês vão me dizendo se está dando certo, tá bom? Tá ok Como é que vocês estão vendo aí? Está dando para ver? Não, não está aparecendo ainda, Eveline Deixa eu aprender aqui direitinho Tá, joia Gente, enquanto a Eveline coloca a apresentação dela Eu esqueci também de me apresentar, né? Eu sou Gorete Feitosa, psicóloga Atuando no Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência Já há mais ou menos uns quatro anos E aí a gente realiza os atendimentos às vítimas de homicídio, de latrocínio À vítimas de crimes sexuais, tortura Basicamente, esse é o escopo que o CRAVE atende, tá bom? Desculpa não ter me apresentado anteriormente Vamos lá, Eveline Pronto, está dando para ver? Sim, sim E me escutar Pronto, pessoal Então, assim, o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social Eu vou fazer uma breve explanação, mas bem breve mesmo Sobre a política de assistência social Para quem não tem nenhum entendimento Entendimento zero da política de assistência social Só para vocês entenderem que o Sistema Único de Assistência Social O Sistema Social, o SUAS, ele organiza a política de programas, projetos, serviços, benefícios E divide em duas proteções E aí, só para vocês compreenderem Eu fiz uma representação como se fosse um semáforo Para a gente entender os vínculos familiares Na parte verde, são oferecidos os serviços Os serviços para quem está com os vínculos familiares Ok Na parte amarela, são os serviços para quem está com os vínculos familiares Que precisa de um alerta Na parte vermelha, são os serviços oferecidos Para quem já está com os vínculos familiares Assim, não existe mais Então, assim, é um alerta maior ainda, né? Então, assim, nessa parte verde É a proteção social básica Essa proteção social básica, ela vai atuar para prevenir As situações de risco social Por meio do desenvolvimento das potencialidades E aquisições do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários E onde são executados esses serviços? Nos CASC, nos Centros de Referências de Assistência Social Nos territórios, né? Onde existe maior situação de vulnerabilidade social Então, em Fortaleza, nós temos 27 CRAS E aí, depois dos CRAS A gente tem a proteção social especial Ela é dividida em média complexidade e alta complexidade Nessa partezinha amarela Na média complexidade, nós temos os serviços Para as famílias que estão com os vínculos familiares Fragilizados, mas que ainda não estão rompidos E aí, especificamente, quais são esses serviços? São os CRAS, que é o serviço que nós vamos detalhar Os Centros POPs, que atendem especificamente População em situação de rua O Centro Dia, que é o Centro Dia para a pessoa idosa E para a pessoa com deficiência O Refeitório Social, que atende especificamente Que oferece refeições para a pessoa em situação de rua E o Centro de Convivência, que realiza atividades durante o dia Para a pessoa em situação de rua São atividades de convivência durante o dia E aí, já na alta complexidade São para as famílias que já não têm mais vínculos familiares Que aí a gente tem os serviços da alta complexidade Que são os acolhimentos para criança e adolescente O serviço da família acolhedora Quando há necessidade das famílias e adolescentes Serem inseridas no serviço de medida protetiva Algumas famílias que são cadastradas Acolhem essas crianças Abrigos institucionais, que no caso nós temos Para mulheres em situação de rua Homens também, casas de passagem E a pousada social que oferece o serviço noturno Para a pessoa em situação de rua Pronto, esse é o nosso panorama da política de assistência social Em Fortaleza e os serviços que são oferecidos E aí a gente vai detalhar especificamente O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social É um equipamento público Onde são oferecidos os serviços Com o objetivo de acolher, orientar E acompanhar as famílias e os indivíduos Em situação de violação de direitos Nesse serviço, nós vamos Nesse equipamento social Nós vamos ter três serviços Que são executados especificamente Que é o Serviço de Proteção Social A Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socializativas De Liberdade Assistida Que é o que a gente chama de LCA E de Prestação de Serviço à Comunidade Que é o que a gente chama de PSC E aí, como é que funciona esse serviço? Existe uma equipe técnica específica Para atender esses adolescentes e suas famílias Que é formado por assistente social, psicólogo, pedagogo E o advogado Esses adolescentes são ensinados através do judiciário Da Quinta Vara E aí é realizado o acompanhamento e o cumprimento Na medida socioeducativa E a equipe técnica trabalha a responsabilização Pelo ato da saúde do adolescente E a aprovação social do adolescente Para que ele consiga as consequências do ato emocional Que ele praticou E também tenha oportunidade de se integrar socialmente Além de construir a própria trajetória dele de vida E aí, assim, para a cidadania Como retirada de documentação A gente vai tentando proporcionar Esse encaminhamento para esses adolescentes Além desses serviços Nós temos o serviço especializado De abordagem social Que é o que eu costumo falar Que são os olhos do CREAS na rua Que é uma equipe de educadores sociais Que ficam na rua Nos principais espaços da cidade Como praça Os principais cruzamentos Tentando identificar situações de violação de direitos Tais como situação de trabalho infantil Pessoas em situação de rua Em situação de mendicância Para fazer com que essas pessoas Sejam acompanhadas pela equipe técnica do CREAS E aí, depois Sejam inseridas no acompanhamento Essas pessoas tenham acesso A rede de serviço E as demais políticas socioassistenciais E aí, diante disso Nós temos o serviço Que é o serviço de proteção E atendimento especializado A famílias e indivíduos Que é o PAEF Que é o serviço que nós vamos detalhar Esse é o serviço específico Voltado para o atendimento de famílias E pessoas que estão em situação Em situação de risco social E em situação de violação de direitos Ele vai oferecer apoio, orientação e acompanhamento Para a superação dessas situações de violação de direitos Por meio da promoção Da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais E aí, o trabalho que é feito basicamente é De inserção da família nas políticas públicas De tentar identificar as principais necessidades das famílias Principalmente tentar garantir o acesso das famílias Aos direitos socioassistenciais E ao sistema de garantia de direitos Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente Quando estiver falando em rede E qual é o público específico desse serviço? O CREAS vai atender quais famílias? O público específico desse serviço São famílias e indivíduos Que sofrem algum tipo de violação de direitos Por decorrência da violência física, psicológica, negligência Violência sexual, que aí entra o abuso e a exploração sexual Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas Ou sob medida de proteção Que aqui são os casos de acolhimento institucional Tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil Discriminação por orientação sexual E ou raça e etnia, entre outras coisas Aqui é baseado na tipificação de 2009 Que é o público que a gente atende Então a gente coloca de acordo com o que está descrito na política Então assim, basicamente O público que a gente atende São todos os ciclos de vida Criança, adolescente Mulheres, pessoas em situação de rua Pessoa com deficiência E especificamente O público Idoso O nosso maior público hoje de atendimento do PAEF É a pessoa idosa E aí, a pessoa idosa De que forma que a gente trabalha a pessoa idosa Porque a gente sabe que muitas vezes O direito da pessoa idosa para ser trabalhado É bem complicado, né? É muito delicado você trabalhar A questão do direito violado do idoso A questão da violência contra o idoso Porque muitas vezes Ele não se reconhece como uma pessoa vítima de violência E aí a gente pode estar detalhando Nesse momento Os diversos motivos Que faz com que o idoso não se reconheça Como uma pessoa que está sofrendo essa violação de direitos Muitas vezes Ele não está querendo reconhecer Por medo de sofrer represália Por parte do filho Porque geralmente essa violência acontece no âmbito familiar Geralmente ela acontece no domicílio E aí muitas vezes Ele tem aquele sentimento de culpa Por quê? Porque o envelhecimento Ele muitas vezes se reconhece Ah, eu estou ficando já nessa idade A gente tem que sofrer Tem que passar por isso Então ele tem esse sentimento de culpa Não se percebe como uma pessoa em situação de direitos Não, eu sou um sujeito de direitos Eu não preciso passar por isso Muitas vezes ele tem vergonha E na maioria das vezes É a crença negativa no processo mesmo do envelhecimento E a gente precisa no nosso dia a dia Estar desconstruindo E aí ao longo desse acompanhamento A gente tenta estar fazendo uma aproximação mesmo com o idoso Porque não é na primeira visita Que a gente consegue estar buscando Identificando as situações de violação de direitos descrita aqui A gente consegue a partir da primeira visita Tentar uma aproximação Depois vai na segunda Tentar buscar sinais dessa violação de direitos Porque tem que ser buscando essa aproximação E buscando sinais Muitas vezes vendo se existem marcas Se ao longo do dia você percebeu Se ele deixou de comer Se ele traz marcas no corpo mesmo De negligência Como um descuido Uma roupa suja Muitas vezes ele Você percebe aquele idoso A falta de cuidado Com a higiene Então assim Porque ele não vai te falar de imediato Então assim Você vai percebendo os sinais Até que com a aproximação Você vai tentando Com que ele te fale Por isso que eu falo Que é muito delicado Essa aproximação com o idoso Para trabalhar a situação da violência em si E aí De que forma que o CRES Vai trabalhar essa situação De violação de direitos Na maioria das vezes Realmente é a visita domiciliar Claro que às vezes chega no CRES Um membro da família Querendo falar Que o idoso Está sofrendo uma violação de direitos E aí vai relatar Que é por conta Que o filho Pegou o cartão dele Não quer mais devolver Mas assim É raro Acontece Mas é raro E aí é feito um plano De acompanhamento familiar Nesse plano A gente tenta garantir Com que toda a família Se envolva Para que as pessoas entendam Que aquela solução Vai sair da família O problema vai ser resolvido? Vai Mas quem vai dizer Qual vai ser a solução? É a família Não é eu como técnica Que vou chegar lá E vou dizer O problema vai ser resolvido Dessa forma Até porque a gente tem que compreender As relações familiares Muitas vezes Aquele idoso Está sofrendo aquela violação De direitos Mas muitas vezes Ela já foi reproduzida por ele Então a gente precisa Estar entendendo O contexto familiar E a família Ela traz as respostas Para a gente Então a gente precisa Entender os contextos E aí quando eu falo O plano de acompanhamento familiar Como é? A gente estabelece metas A família diz Eu tenho um idoso Que está sofrendo negligência E aí eu percebo Que eu só tenho um cuidador Ele tem três filhos Mas só um Que passa o dia inteiro cuidando E aí a gente tenta ver Quem é que pode estar ajudando? Cada um pode fazer uma coisa Eu vou sair De um minuto A gente tem mais três minutos Tá? Para encerrar a mão, Paula Vocês estão se organizando Então a gente tem que estar garantindo Dessa forma E aí o CRES pode estar fazendo De que forma? O CRES pode estar Articulando com a rede Pode estar articulando A unidade básica de saúde Além disso A gente realiza Atendimentos psicossociais Orientações jurídicas Realiza os encaminhamentos monitorados Para o sistema de garantia de direitos E aqui entra Ministério Público Delegacias Outras articulações Que a gente precisa estar fazendo A gente vai para o território Realiza visita em conjunto Com as unidades básicas de saúde Muitas vezes com CAPS E muitas vezes a gente precisa Sentar para fazer estudo de caso E essa articulação da rede Eu digo assim A gente não funciona Se a gente não fizer articulação Com a rede Uma questão que eu preciso detalhar Que é Eu não vou demorar Essa questão do acompanhamento Do idoso Com relação à situação De violação de direito A violência É muito presente A gente precisa se atentar Porque ela vai aparecer No território da Regional 4 Eu vou dizer que Não existe uma violência específica Mas na Regional 4 A gente tem a violência De forma esmiuçada Existe violência financeira Existe violência psicológica A física O abuso sexual Contra o idoso A negligência E o abandono Onde é que acontece A violência financeira? Quando um neto Ou alguém da família Se apropria Inevidamente do cartão dele A violência psicológica Agressões verbais Muitas vezes o idoso Ele é isolado Da família A violência física Ela acontece Quando já ocorreu Várias violências Quando já ocorreu A violência psicológica Quando já ocorreu A negligência E aí a violência física É aquela que deixa Marcas no corpo Rasga roupa Deixa queimaduras O abandono Eu costumo dizer Que é a negligência extrema Quando ele já É a ausência de cuidados A autonegligência Quando o idoso Se coloca numa posição Que ele não quer mais Cuidar da própria vida E muitas vezes Essa violência É a mais difícil Da gente tentar resolver Digo difícil Não digo impossível Por quê? Porque essa é a que a gente Precisa do apoio da rede Quando ele se coloca Numa situação De que ele não quer mais Cuidar da própria vida Muitas vezes É a própria tentativa De suicídio Que a gente tem casos De muitos idosos Buscando isso E a gente precisa Do apoio da rede Do apoio da rede de saúde Assistência e saúde Precisam estar caminhando Coladinhas E aí a autonegligência É um trabalho Que demora muito tempo Muitas vezes a gente precisa Até da intervenção Do ministério público E a negligência É quando o filho Por exemplo Ele recusa cuidar dos pais Quando o neto Recusa cuidar dos seus avós E aí alguns fatores Que a gente precisa Não estar identificando Na família Quando eu vejo Que a família existe Usos abusivos De substâncias psicoativas Que existem conflitos familiares Com idosos Eu preciso me atentar Quando existe tentativa De suicídio Já por parte do idoso Eu preciso me atentar Uma sobrecarga do cuidador A gente tem que se atentar Conflitos intensos O histórico de acolhimento institucional Então assim Esses fatores A gente precisa se atentar Porque quando existir Dentro da família Pode ser que já exista Uma violência contra o idoso Então qualquer pessoa Quando estiver se aproximando De um idoso E ele relatar isso Para você A gente já pode suspeitar Que pode existir Uma violação Contra o direito do idoso E a sobrecarga do cuidador É uma coisa que a gente precisa Estar muito atenta Porque muitas vezes O cuidador Ele atende Porque ele também precisa De cuidado Ele está sobrecarregado Ele está estressado E aí a gente precisa Ter um olhar também Para ele Eu queria só mostrar Para vocês Os quais são atendidos Certo? Nós já estamos Ultrapassando o seu tempo Eu acho que a gente Pode deixar as considerações Para quando aparecer Mais alguma pergunta Ou em algum outro momento Você falar alguma coisa Que deixou de ser dito Tá certo? Eu já finalizo aqui Só com os quais Que são atendidos Que eu vou divulgar Já na Eu compartilho com vocês E só agradecer Tá bom, Eveline Maravilha, viu? Trabalho Importantíssimo Agora o pessoal do hospital Do Gonzaguinha de Messejana A gente vai também Colocar aqui Essa questão do tempo Meninas Porque realmente Há muita gente para falar E a gente quer muito As informações Que vocês estão trazendo Pronto E aí eu queria começar Não sei se a Isaura Fala primeiro O que vocês acham melhor Não A gente A gente organizou Os nossos Mandou para a Andréia Não sei se tem como ela Colocar A Andréia vai colocar O slide de vocês Mas quem inicia A Andresa? Não, a Juliana A Juliana Tá, então Então enquanto André Eu vou colocar, viu? Tá só iniciando aqui, viu? Ah, pronto Enquanto a gente Vamos ver O currículo Da Juliana Né? Só um minutinho aqui Que eu também estou Nesse processo de aprendizado Juliana Araújo Apareceu alguma coisa aí? Não, ainda não Quando aparecer aqui A gente fala A Juliana Ela é assistente social Graduada pela Universidade Estadual De Ceará Mestre em Sociologia Pela UFC Atualmente É preceptora Do núcleo de residência Em saúde Da família E comunidade Da escola de saúde Pública Só um minutinho Ai, meu Deus Saiu Atua hoje Atua hoje Na prefeitura Como assistente social Do núcleo de apoio À saúde Da família O NASP E na área Da saúde hospitalar Foi bolsista Do programa De educação Tutorial Do curso de serviço Social Da UES Da UES E tem ênfase em estudo Na área de trabalho Juventude De serviço social Eita, Ju Quanta coisa, hein? É Boa fala Para você Vou aqui também Para me trazer Só um minuto Quer fazer a apresentação Das três Ou vai fazer Acho que por pessoas Acho que fica mais interessante Ou vocês vão me dar Uma fala Como é que vocês pensaram? Individualmente Uma fala conjunta, né? Porque Pronto Então eu vou Se você preferir Apresentar As outras duas A gente Faz a apresentação Pronto Então vamos apresentar Andressa Dantas Nogueira Psicóloga Graduada pela Faculdade Maurício de Nassau Pós-graduada Em atendimento Educacional Especializada Em práticas De inclusão Pela Faculdade Padre Dourado Darcy Ribeiro Formação Em psicologia Hospitalar Escuta Experiência Como psicóloga Clínica Experiência Como psicóloga Do Conselho Tutelar 6 Atualmente Psicóloga Do Hospital Distrital Gonzaga Mota De Messejana Com experiência No serviço De atendimento Especializada A vítima De violência Sexual Pessoas Com infecções Sexualmente Transmissíveis Gestação E puerper Pediatria E neonatologia Na sequência Na sequência A Isaura Que a gente já teve Prazer de participar Nas outras capacitações Formada em psicologia Com cursos paralelos Em terapias integrativas Radiantestesia Não é isso? Ventosa terapia Gestalt terapia Atualmente atua Como psicóloga No ambiente hospitalar Atendendo também pessoas Em situação de violência sexual Para além do trabalho No hospital De medicina Existe um trabalho No instituto terapêutico Aleiká Pagioli É assim? A Isaura Com atendimento Em psicologia clínica Eventosa terapia E também Clínica Reinaldo Schmidt Como psicóloga clínica E também Eventosa terapia Tudo certo? Quer acrescentar Alguma outra coisa? Então, gente Muito capacitada Pronto Vai começar aí A apresentação Tá certo O som está muito ruim Vocês estão ouvindo a gente bem? Porque aqui a gente não está ouvindo muito bem É? Não, o áudio está bom para a gente Mas alguém pode falar? Dá para ouvir bem? Sim Dá para ouvir também Pronto É, bom gente Boa tarde Como a gente já foi apresentado Está falhando um pouco Ju Pronto Gente O ideal é que todo mundo está fazendo Microfone Só as meninas falem Tem gente com o microfone ligado ainda Isso Vamos lá Pronto Agora vai dar certo Bom, mais uma vez Meu nome é Juliana Eu sou assistente social Aqui no Gonzague de Messejana E aí A nossa apresentação hoje A gente vai tentar Ser o mais do chute possível Devido ao tempo E a gente vai focar No atendimento Do cuidado Na sua vitalidade Da pessoa vítima de violência E essa pessoa vítima de violência Tanto no perfil de criança e adolescente Como mulheres adultas E mulheres idosas Que a gente vai falar O perfil que atualmente O Gonzague de Messejana Ele atende O nosso serviço de atendimento Chamado de SAEV Que significa Serviço de Atenção Especializada A Pessoas em Situação de Violência Sexual É um serviço Que iniciou por volta de 2012 De forma Ele não era integrado Não existia um fluxo definido Mas naquele momento Se mulheres vítimas de violência Procurassem o hospital Elas eram atendidas Na emergência ginecológica E alguns procedimentos E alguns procedimentos Eram feitos Mas Mais recentemente É que se criou O serviço E foi implementado Todo um fluxo Com a equipe multiprofissional Desde os médicos As assistentes sociais Psicólogos Enfermeiros Toda a equipe Ela está Estruturada Nesse fluxo Desde a chegada Da paciente Na unidade Da usuária Na unidade Que ela é direcionada Ou para a emergência Pediátrica Ou emergência ginecológica Ou ao serviço social E psicologia A gente tem Um fluxo definido De que o acolhimento Inicial É psicologia E serviço social Mas onde Essa criança Adolescente Ou mulher Chegar no hospital A gente tem Uma equipe Já informada Para direcionar Essa pessoa Então assim Se ela relata Se ela fala De violência Ela é orientada Procurar o serviço social Violentada sexualmente Quando o curso procura Eles são acolhidos Mas são encaminhados Para o Hospital São José A gente não tem Um atendimento A violência Para homens A partir de 18 anos Atualmente O nosso fluxo De atendimento Ele acontece Durante 24 horas Por dia O serviço Tanto acontece Durante o dia Como a noite E aí A violência Que a gente atende É a violência sexual Então se uma criança Adolescente Ou mulher Procura o nosso serviço Em até 72 horas Se são 3 dias É dar uma profilaxia Se ela Procura o hospital E está em condições De ser atendida primeiro Pelo serviço social E psicologia Ela primeiro passa Pela gente Que eu vou explicar Mais direitinho Como é As meninas também Mas se não Dependendo do caso Se ela estiver Com sinais Grávidos Da violência Ela é encaminhada De imediato Para a emergência E aí Por que a gente Tenta divulgar Bastante Que existe Essa profilaxia De 72 horas Porque ela impede Tanto a gravidez Indesejada Como as ISTs Que são as infecções Sexualmente transmissíveis E aí Infelizmente A maioria da população Não sabe do serviço Eu costumo sempre dizer Que até vim trabalhar No Gonzaguinha Eu não sabia Que isso existia Então se acontecesse Comigo Eu não saberia Onde procurar ajuda Porque nem sempre Mesmo você procurando Na internet Você consegue visualizar Esses serviços Eu até já fiz um teste Da gente procurar Eu mesma procurar Pelo Google Serviço de atendimento A vítima de violência sexual E não é fácil de achar Às vezes aparece Uma reportagem Ou outra Hoje a gente tem um site Que depois a gente pode Até digitar aqui Para vocês A gente tem um site Do serviço Aqui do Gonzaguinha Que aí a gente tem Todos os looks Como é que funciona O atendimento Bem direitinho Que é algo até Para vocês Salvarem Nas instituições De vocês Para quando chegar Algum doar Na exceção do serviço Para vocês saberem informar E aí assim A gente tem Esse atendimento Como eu falei Que é a proflaxia Em até 72 horas Em que há Tanto atendimento De serviço social E psicologia E se uma pessoa Procura o atendimento Após as 72 horas A gente também Faz o acolhimento De serviço social E psicologia E dependendo do caso Se for uma mulher Que engravidou Devido à situação De violência Que as meninas Também vão falar Mais sobre isso No decorrer da apresentação A gente parte Para o fluxo Do aborto legal Que aí a gente Também tem um fluxo Ambulatório Que atualmente Aqui em Fortaleza Só nós Do Gonzaguinha de Messejana E a maternidade De escola Estão realizando Aborto legal Decorrente de violência Sexual Eu não sei Quanto é que já está De tempo Só para Tá, né Bom Outra coisa, né Cada fluxo Tem um fluxo Para as pacientes Que é de proflaxia E o fluxo De pacientes De violência crônica Que a gente considera Que são as pessoas Que já Estão sofrendo Aquela violência Há algum tempo E aí A proflaxia Ela não se encaixa Nesses casos E aí A gente É um caso Que vai ser avaliado Pela equipe Se cabe Proflaxia Ou não Mas mesmo Que não caiba Proflaxia Aqui no hospital A gente tem O ambulatório De sequência Que é Tanto Marcação de consulta Com infectologista Que vai acompanhar Esse paciente Com Ginecologista E também Psicologia E o apoio Social Do serviço Social Para o devido Encaminhamento A gente Colocou um slide Como as mulheres Chegam no serviço De saúde No HDGMM E aí Assim Atualmente A gente recebe Muito encaminhamento Da PFOS É algo Que é até bom Assim Quem está Na gestão Dessa rede De atendimento De violência Está levando Todas as instituições Que estão atendendo Porque a gente nota Que às vezes Chegam pacientes De outros regionais Que talvez Se fossem para a MEAC Seria mais próximo Para eles Mas devido Os equipamentos Não terem conhecimento Dos outros locais Que atendem Essas vítimas de violência Eles acabam direcionando Para a gente E aí a gente acolhe Atende E vê Se o usuário Prefere continuar No nosso serviço Ou ele prefere Para um serviço Que seja mais próximo Ao seu território No caso No slide Atuação do serviço social Não sei se a Ana Está conseguindo acompanhar Porque eu estou Estou falando mais rápido Por conta do tempo E estou acompanhando Aqueles slides No meu celular No serviço social Eu sempre falo Que a gente Acolhe a vítima Primeiramente Porque o serviço social Dentro do hospital Ele é porta aberta Então assim Muitas vezes As vítimas Chegam primeiro Para a gente Do que para outras Categorias E aí dependendo A gente consegue Avaliar o perfil Se essa paciente Ela vai primeiro Para a profilaxia Ou se a gente Já chama a psicologia Para fazer o acolhimento Em conjunto Para que essa vítima De violência Não passe Por um processo De estar repetindo A situação De revitimização Do que aconteceu E aí a gente Faz a notificação Confissória de violência Que aqui no hospital É algo que fica A cargo do assistente social Mas assim Que fique claro Que não é uma atribuição Do serviço social É algo que é Em acordo com a equipe Aqui no HDGMM A gente tem esse acordo De quem faz a notificação É o profissional Do serviço social A gente tem O preenchimento Dos dados sociais Da vítima de violência E os encaminhamentos A partir de que perfil É esse que chega aqui Então criança e adolescente A gente tem que acionar O conselho E aí ir em contato Com o conselho Para o próprio conselho Ou a família Ir até a delegacia Da criança e do adolescente Já que em caso De criança e adolescente Não há escolha Tanto da criança Ou da adolescente Ou dos responsáveis De denunciar ou não É preciso É obrigatório A denúncia Em casos de violência No caso de mulheres idosas A gente precisa acionar O ministério público E também Comunicar Ao conselho Da pessoa idosa Pessoas com deficiência Que a gente também Já atendeu Muitos casos Aqui no hospital A gente também Aciona o ministério público E o conselho De direitos Da pessoa com deficiência No caso das mulheres A gente faz um papel De orientação Para que essa mulher Conheça a rede de proteção E que ela decida Se ela vai fazer A denúncia ou não Do ADSUR Já que no caso De mulheres Adultas Maiores de 18 anos Não existe Uma obrigatoriedade É uma escolha Da mulher E aí é algo Que até Eu já deixo Para as meninas Iniciarem Continuarem a apresentação Já que tem Um acompanhamento Psicológico É algo que elas Vão trabalhar No decorrer Desse acompanhamento É isso Eu falei bem rápido Porque o tempo É enxuto E aí qualquer coisa Nas perguntas A gente pode Falar um pouco mais Sobre o serviço Se vocês tiverem dúvidas Bom, sou a Andresa E aí eu e a Isa A gente vai falar Não precisa A gente vai falar Um pouco Sobre como que é O atendimento psicológico Aqui Então assim A Juliana já falou Muito bem Como que acontece Todo esse fluxo Da pessoa Em situação de violência Sexual E aí o papel Da psicologia Qual é O que a gente faz Então assim Primeiramente A gente vê Meio que o perfil Dessa violência O que a gente vai fazer A partir do perfil Dessa violência Que chega Se é uma violência crônica Ou uma profilaxia Ou se é Demanda de aborto legal Nos casos De violência crônica Ou de profilaxia Tanto para adultos Como para crianças A gente faz Esse acolhimento inicial Faz uma escuta Psicológica ativa Empática Para essa pessoa E depois A gente oferece O ambulatório De psicologia Esse ambulatório Essa pessoa Tem direito Durante seis meses De acompanhamento Psicológico Eu e a Isau Somos as responsáveis Por esse ambulatório Então Essa pessoa Tem esse direito De passar seis meses Fazendo esse acompanhamento Aqui Conosco Já em relação Ao acompanhamento Do aborto legal Também Como a Juliana Até falou Inicialmente É serviço social E psicologia Fazemos esse acolhimento Prestamos esse suporte Fornecemos Esse apoio Psicológico E emocional Geralmente Ela chegou muito Ansiosas E abaladas Loucas Para resolver a situação E aí Nós explicamos Todo o fluxo Ouvimos ela E aí A gente também Além dela passar Pelo fluxo Dos ambulatórios médicos Que é o Ginecologista E a infectologista Ela também Vai ter que passar Por no mínimo Três sessões Com a psicologia De preferência Com o psicólogo Que atendeu ela No dia do acolhimento Então Se chegou aqui Uma vítima Hoje Eu e a Juliana Fazemos esse acolhimento Inicial É demanda De aborto legal Então Eu continuo Com essa paciência Eu aviso para ela Que ela vai ter que vir Mais três sessões Comigo Tá certo Para a gente poder Então para que Que servem Essas três sessões É justamente Para a gente entender Como que está A organização mental Emocional Dessa pessoa Até mesmo Porque Ela vai fazer Uma escolha Que muitas vezes Não vai ter mais volta Então Para saber Se ela está consciente Dessa decisão De fazer ou não O processo De aborto legal Porque ela também Não é obrigada a isso Nós mostramos Várias possibilidades Que ela pode ter A questão da adoção Que ela vai ter o direito A fazer o pré-natal Caso ela Para continuar Com essa gestação Então a gente Veja também A diferença Delas Até mesmo Da postura Quando a gente Já faz Esse primeiro Acolhimento Porque elas Quando elas Chegam aqui Elas não sabem De nada Elas acham Que vão Ser julgadas E aí Quando elas chegam Aqui Vê que é outra coisa Então ficam Saindo daqui Muito mais Aliviadas Por ter conhecido Um serviço E profissionais Que vão poder Ajudar ela Agora De hoje Em diante Tá certo Então assim O método Que a gente Utiliza É a psicoterapia Breve focal Justamente Por ser Esse método Mais objetivo Com esse Foco no sintoma Nesse sintoma Mais atual Do que tá ali Predominante Tá bom E também A importância Do acolhimento E do apoio Que a gente Precisa dar Pra essa pessoa Trabalhar as ansiedades E também Preservar O sigilo Dela Que elas também Chegam aqui Muito amedrontadas Em relação ao sigilo Se alguém vai descobrir Enfim Nós damos Todas essas Orientações E tentamos Deixar ela O mais tranquila Possível E informada Possível Sobre os direitos Dela Então esse é Basicamente Assim né O trabalho Da psicologia E a Isa vai Aqui complementar Também Em relação A esses aspectos Emocionais Como elas Chegam aqui No hospital Tá bom Eu sou Isara Moreira Psicologa Aqui em Todavia Também Estou responsável Por essa parte Esse setor De Atendimento E acolhimento A mulheres Em situação De violência A pessoas Em situação De violência Como já foi dito Essas pessoas Eu acho que Uma parte Do trabalho Importante Que a gente Faz aqui no hospital É que Ela é acolhida Que eu acho Que é o primeiro Momento né Mas também É despertado Nessa Nessa pessoa Que chega Que ela não é Só uma vítima Ela é um ser humano Ela é uma pessoa Ela é muito mais Do que esse momento Que aconteceu com ela Ela é uma pessoa Com possibilidades Porque quando ela chega Normalmente Ao primeiro atendimento É como se ela Não tivesse mais nada A verdade é essa É a sensação Que ela Passa pra gente É a percepção Que a gente tem É como Muitas vezes A maioria das vezes Como se ela Não tivesse mais nada Como se ela Não tivesse mais Com a finalidade Na vida Então Mesmo acolhendo Né Com toda Com todo o suporte Que aqui no hospital É oferecido Eu acho que Despertar a possibilidade Despertar O sentimento Que ela é livre Que ela é dona Da sua vida Que ela é dona Do seu corpo Que a vida Tá aí Que ela Tem possibilidade De ir mais além Do que isso Eu acho que é importante Pra seguir Pra futuro Né Pra que isso um dia Fique aqui nas costas Né Acho que uma pessoa Que passou por violência Ela nunca vai Esquecer Mas Ela não precisa Lembrar Com todo esse sofrimento Que ela chegou Nesse momento Então eu acho que Um dos nossos Papéis mais importantes Como psicóloga mesmo É despertar Que essa pessoa Ela é livre Pra decidir O que ela quer fazer Na vida dela Pra decidir Pra ver Que ela tem possibilidades Na vida Que o momento dela Que o momento dela Não é só isso É o oceano Muitas crianças Onde a abordagem Já é outra Onde você tem que ir Com toda a doçura Possível Porque na criança É roubada A inocência O lado infantil Ela chega Amedrontada Ela chega Como um adulto Amedrontado E não uma criança É incrível Você não vê O lado infantil Isso tem que ser Despertado É mais Outro Outro tipo De possibilidade De ser humano De encarar Uma pessoa Como sujeito Então eu acho Que esse é o principal Um dos principais Trabalhos Isso a gente Continua Nos ambulatórios Onde a gente Mostra Mais uma vez Como a Andresa falou As possibilidades Que não é só o aborto Muitas vezes É mudado Ela chega Ela não quer Aquele sofrimento Nem que ela queira Fazer um aborto Ela não quer Aquele sofrimento Ela não quer Aquela situação Então Às vezes Não é entendido Que precisa vir Três vezes Ao psicólogo Três atendimentos Porque muitas vezes Elas têm urgência Em resolver o problema Mas é importante Porque a cada dia Que passa A cada momento Que passa Ela vai elaborando Aquele sofrimento De uma forma Melhor Então A gente vai vendo Muitas vezes Mudando Às vezes muda Quando não bate Quando não tem A coerência Da data da violência Com a data Da idade gestacional Esse procedimento Infelizmente é negado Se ela fizer o aborto Não vai ser feito Porque não está batendo Eu acho que É a principal Razão Fora ela não querer Ou desistir Durante o processo De um aborto Mas quando a gente Já vê Que tem essa possibilidade A gente já vai Trabalhando Que ela tem Realmente Outras Outras chances De vida E realmente É isso que a gente Tenta Abrir um leque Que ela não é só Uma mulher violentada Ela é muito mais Do que isso E é incrível também Como o trabalho Da gente Principalmente Da psicologia Também Do serviço social Mas eu ainda acho Que é mais forte O nosso trabalho Em relação Justamente A esse A esse vínculo Que é justamente Criado com essa mulher Principalmente Nos casos de aborto Porque justamente Somos nós Quem mais Ficamos Com essa paciente Então É a gente Quem faz O boletim De entrada dela É a gente Que recebe ela No dia É a gente Que leva ela Até a emergência É a gente Que vai várias Vezes Durante o dia Ver como é Que essa paciente Está Durante o procedimento Muitas vezes Quando tem alguma Falha Ou equívoco Durante a comunicação Da equipe Muitas vezes Nós somos Essa ponte Entre a paciente E a equipe Às vezes a paciente Está sentindo uma dor Mas tem medo Ou tem vergonha De chamar a equipe Elas sentem Muita vergonha De tudo Então nós Fazemos Essa ponte Para pedir Uma medicação Para pedir Que alguém Do setor De enfermagem Ou médico Vá lá Conversar com essa paciente Explicar alguma coisa Que ela está tendo dúvida Porque elas ficam Muito retraídas Também Até mesmo Por conta Já do procedimento E todas as questões Emocionais Da culpa É o primeiro sentimento Que chega A gente até colocou No slide A questão Como que essas ansiedades Surgem Através do medo Da vergonha E da culpa Que são os sentimentos Que elas mais Verbalizam aqui Para a gente A vergonha De tudo O medo Muitas vezes Do agressor Medo do procedimento Não dar certo Medo de morrer Medo de que Alguns Descubra Daí A importância Da gente Sempre A reforção Do sigilo Para essa paciente E a culpa Também Porque elas ficam Ah Se eu não tivesse Feito isso Talvez isso Não teria acontecido E até uma coisa Que a Isa Sempre fala Mas você não saiu De casa Por exemplo Para ser violentado Você saiu de casa Para se divertir Como no caso Muitos casos Que a gente recebe Aqui de mulheres Que saem Vão para a balada Vão para algum canto E aí acabam sendo A gente nunca Pode prever O que pode acontecer Com a gente E é o que pode Acontecer Com qualquer um De nós Aqui Infelizmente Acaba se tornando Dessa forma Mas assim O Gonzaguinho Ele realmente Está de portas abertas Para esse tipo De atendimento De acolhimento A equipe É muito maior Do que nós três Somos vários Aqui Todos tentando Trabalhar De forma humanizada Para poder Ajudar E a fortalecer Ainda mais A rede É importante Colocar também Que a equipe É grande Mas nem todos Trabalham Com esse foco Então a gente A gente respeita Também Quem tem As suas Objeções De consciência Quem não Conseguem lidar Com esse assunto Quem não Conseguem lidar Com essas pessoas Mais de perto A gente respeita Assim como A gente tem Total respeito Por essa paciente Que chega para nós Porque nesse momento Não é que nós Não temos Os nossos valores Os nossos Os nossos Jogamentos Os nossos conceitos Mas nesse momento Não é isso que importa Os nossos valores Nesse momento Eles tem que ficar Suspensos Porque é a vida Da outra pessoa Que está aqui Na nossa frente É isso que importa É a vida dela Não é a minha vida Eu tenho que respeitar Ela como sujeito É ela que sabe O que ela vai fazer Da vida dela Ou é ela que precisa De ajuda Nesse momento Não são os meus valores Eu não tenho Esse direito De impor Ou de direcionar Aquilo que eu acho Certo Ou não Eu preciso ouvir Eu preciso entender O lado histórico Cultural Dessa mulher Dessa pessoa Como ela se apresenta Para mim E tentar ajudar Ela A decidir A ver A perceber O que é melhor Para ela E a gente consegue Ter um Assim minimamente Um fechamento De todo esse processo Desde o momento Que ela chega Até o momento Que ela sai Porque elas sempre Procuram por nós Para se despedir Ou para dizer Alguma palavra Ou para não dizer nada Elas às vezes Só olham para nós E o olhar Para a gente Já diz tudo E isso é Para a gente A gente sente Que a gente fez O nosso trabalho É isso Que maravilha É muito delicado Também Essa questão Do abortamento Do abortamento legal Mas aqui A gente tem Uma pergunta Da Carol Nós estamos Sobre a pergunta Das proflaxias De violência sexual Ela pergunta Em relação Aos casos Homoafetivos Onde é que elas Onde é que se procura Para fazer A proflaxia Se no hospital Vocês também Fazem esse trabalho Tem que ligar O alto Pronto Dá para repetir Porque a nossa conexão Caiu A gente teve que reiniciar Tranquilo A Carol Marielle Está perguntando Sobre a situação De proflaxia Nos casos De violência sexual Quando é De relação Homoafetiva Se pode procurar O hospital Ou se não Qual outra Exatamente de saúde Que faça esse trabalho De proflaxia De violência Homoafetiva Pronto Aqui no Gonzaguinha A gente faz A proflaxia Ela é voltada Para as mulheres Então assim Se for uma mulher Que ela sofreu Uma violência Violência sexual Por parte Vamos dizer Se ela tem Uma companheira Mulher E aí Ela sofreu Uma violência Dessa companheira Ela pode procurar A Gonzaguinha Mas desde que isso Se considere Uma violência Porque a gente sabe Que por mais que você Tenha um relacionamento Com alguém Não é por isso Que qualquer Uma relação Contra a sua vontade Não se configura Violência sexual Na verdade Se configura Só que nos casos Por exemplo De homens Que mesmo sejam Casos de violência sexual Porque eles têm Um sofido Um casal Nortetivo A gente não tem A proflaxia Para um homem Maior de 18 anos A gente só tem A proflaxia Até 17 anos E 11 meses Porque a gente Não tem clínica Médica A gente só tem Clínica pediátrica Ginecológica Então assim Se alguém Que for imposto A violência Ela é Um homem A partir de 18 anos A gente acolhe E encaminha A questão do Zé Que é a única hospital Que a gente tem conhecimento Que dá a proflaxia Para essa exposição Para homens A ciúden de 18 anos Mas se for a mulher Que tenha sofrido A violência Não tem A que a gente consegue Também dar A proflaxia Mas esse Seja violência Porque assim Se eu me relaciono Com alguém Em uma festa E aí eu não usei Um preservativo Foi uma exposição Que não foi violência A mulher Ela também Tem que procurar O São José Porque aí lá Vai ter um acolhimento O médico Vai ver qual foi a situação E se é o caso De realizar A proflaxia A gente atende Se for violência sexual Porque às vezes A gente também Acaba chegando Alguém procurando Ou ligando Mas a gente explica Não, a gente só atende Agora também Se é uma violência sexual Não precisa Chegar aqui Com o volante de ocorrência Não é É É É O usuário Chegar aqui Com o boletim Para ele se ter atendido Nem na proflaxia Nem na bolsa legal Tá Tá ótimo Maravilha Gente A gente vai seguir Aqui com a programação Certo Vamos agora A apresentar Roberta Costa Da Casa da Mulher Brasileira Eu acho que as perguntas A gente pode deixar Pode continuar fazendo E no finalzinho A gente abre Para todo mundo Conversar Sobre as questões Que tem Sobre os vários serviços Que estão sendo apresentados Tá bem A Roberta Costa Cadê Roberta? Oi, boa tarde Boa tarde Vou ler aqui Seu currículo Tá Assistente social Formada pela Universidade Estadual Ceará Componente da equipe Psicossocial Da Defensoria Pública Do Estado do Ceará E lotada No núcleo de enfrentamento A violência contra a mulher O LUTEM É isso, Roberta? Tem mais alguma coisa? Isso mesmo Perfeito Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim Todo mundo bem? Você vai só falar Eu não estou te ouvindo bem, Roberta Você tem uma apresentação visual Mas eu vou querer apresentar os trabalhos Filho, você tem como Eu enviei a apresentação A Andria está com a apresentação Então, Andria É porque Começa a parte O pessoal da regional Andria Oi Oi, aqui é a Carla Vou reproduzir, viu Os lados dela Eu acho que tem alguém com o microfone ligado E eu não estou ouvindo bem Pronto Agora está ok, né? Pronto Então, pessoal A Carla está abrindo para a minha apresentação Para a gente iniciar Primeiramente, eu queria agradecer O convite das meninas Para esse momento aqui com vocês Projeto que eu acho maravilhoso Muito legal mesmo Pude estar participando no começo do ano Junto lá com a Regional 1 Até hoje a gente tem o grupo aí Do WhatsApp Que eu acho que depois as meninas fazem o grupo, né? Peço desculpa, pessoal Que eu estou com um problema na garganta Mas a gente vai levando aqui E dizer da importância desse momento, né, gente? Não só para o conhecimento, né? Para a aprendizagem Mas essa troca profissional que a gente tem É super importante Eu acho que muitos de vocês já devem ter recebido Algum encaminhamento meu lá da casa Da defensoria Alguma mulher que a gente encaminha E ter esse contato É muito legal Muito importante Eu já deixei aí no primeiro slide O meu contato institucional E o e-mail, certo? Acho que as meninas depois vão disponibilizar, né? Os slides para vocês Mas eu vou divulgar também Os outros contatos da casa, tá, gente? As meninas pediram Para eu estar falando aqui com vocês Um pouquinho sobre as instituições Que compõem a Casa da Mulher Brasileira Apesar de eu fazer parte da defensoria Eu vou estar falando aqui um pouquinho de todas E eu separei também algumas coisas, gente Para conversar aqui E passar para vocês Que eu acho que é muito importante Para a gente que trabalha com atendimento Poder saber, né? Tanto para orientar uma mulher vítima de violência Como para poder encaminhá-la corretamente Certo? Então se puder passar aí para o primeiro Carla, por favor Eu vou tentar falar o mais rápido possível, né, gente? Para não atrapalhar o horário aí Das demais colegas E eu queria falar primeiramente para vocês Como é que é a aplicação da lei Certo, pessoal? Porque muita gente tem a ideia Não tem bem a ideia da diferença Da lei Maria da Penha Para a violência urbana Certo? Então eu vou falar aqui para vocês rapidinho Que no artigo 5 Ele vai dizer logo no começo O que é a violência doméstica, tá? Que configura a violência doméstica e familiar Contra a mulher Qualquer ação Ou a omissão Baseada no gênero Que lhe cause morte Lesão Sofrimento físico Sexual Ou psicológico E dano moral ou patrimonial Então, gente Vocês estão vendo aqui Que não é só a questão De cometer a violência A omissão Também está configurada Como crime, né? E baseada no gênero O que é isso? Qual é a melhor definição Para você ter assim De forma mais simples É você pensar E refletir Se aquela violência Ela seria cometida Se naquele momento Fosse um homem, né? Será que aquilo ali Estaria acontecendo? Então a violência de gênero É a violência contra a mulher Pelo simples fato Dela ser mulher Certo? E aí como é que se aplica? Primeiro No âmbito No âmbito da unidade doméstica Que é compreendida Como espaço de convívio Permanente de pessoas Com ou sem vínculo familiar Inclusive as esporadicamente agregadas Então é ali Naquele espaço Que a gente sabe Que infelizmente Era para ser o espaço De proteção Mas é o espaço Onde ocorrem muitas violências Que é o espaço doméstico Dois No âmbito da família Que é compreendida Como a comunidade Formada por indivíduos Que são Ou se consideram Aparentados Unidos por laços naturais Por afinidade Ou por vontade de expressa Isso aí Cabe muito também A interpretação do juiz De identificar Se são aparentados Se não são Se são laços naturais Mas a gente já deixa Fixado na cabeça Que é a violência Cometida por parentes E a terceira Que é em qualquer Relação íntima De afeto Que é no qual O agressor conviva Ou tenha convivido Com a ofendida Independente de coabitação Então gente Não é só quem morou junto Pode ser um namorado Um ex-namorado Isso com certeza É um dos casos Que a gente mais encontra Que são das relações íntimas A gente atende muito Ex-maridos Ex-companheiros Ex-maridos Certo E o parágrafo único Ele vai dizer Que as relações pessoais Enunciadas nesse artigo Elas independem De orientação sexual Então as relações Homoafetivas Homoafetivas Elas também são encodadas Na lei Maria da Penha Certo Um casal de mulheres Por exemplo Aquela mulher Pode ser considerada Uma agressora também Então a gente tem que ter em mente O que? Que a mulher Sempre vai ser vítima Na lei Maria da Penha A vítima sempre é a mulher Mas o agressor Ele pode ser o agressor Ou a agressora No caso de uma família A filha pode vir a agredir a mãe No caso da relação Homoafetiva Eu queria só dar rapidinho Um exemplo para vocês De o que é a diferença Para a violência urbana Eu não sei se vocês viram Recentemente Um caso que foi muito divulgado Aí na mídia De uma moça Que ela foi agredida Numa briga de trânsito O cara desceu do carro Foi lá Deu um soco nela Se eu não me engano E eu vi muitas pessoas comentando Ah, isso aí é Maria da Penha Vai enquadrar na Maria da Penha E não é pessoal A gente deu aqui Os três tipos Que a lei Enquadra E nesse caso Seria a violência urbana Tá E dizer rapidinho Para vocês Quais são os tipos De violência Certo Porque também É uma coisa Muito importante Para a gente estar Encaminhando corretamente Essas mulheres A violência física É uma coisa assim Que eu não sei Se vocês se deparam No dia a dia Quem atende Mulheres vítimas de violência Mas lá a gente encontra muito Às vezes a gente pergunta Se a mulher É vítima de violência Até para ver Se ela identifica Qual é a percepção Que ela tem E na violência física Às vezes elas falam Não, ele É muito agressivo Ele grita Mas ele nunca tirou sangue de mim Essa expressão É muito usada ainda Independente de idade Independente de escolaridade Muitas mulheres Têm essa ideia Muitos profissionais também Não têm o conhecimento E acham que a violência física É apenas tirar sangue Deixar roxa E não é, né pessoal A gente vê aqui Que é um empurrar É um sacudir É um puxar o cabelo Certo A violência psicológica Que é uma violência Que muitas vezes Deixa marcas até mais graves Do que a violência física É um ameaçar É um humilhar Xingar Tirar a liberdade Que é uma coisa Que acontece muito, né A mulher impedida De estudar De ter contato Com a família Com os amigos, certo A violência sexual Que muitas pessoas Também têm a ideia De que é apenas Forçar a relação sexual E não Também pode ser Forçar práticas Que lhe causem desconforto Impedir o uso De contraceptivos, sabe Já a violência patrimonial É destruir ou reter bens Controlar ou utilizar o dinheiro Sem autorização Muitos agressores Têm Aquela ideia De que sabe Que se for agredir fisicamente Vai ser prejudicado E acham que Fazendo outro tipo de agressão Não vai ser Então cometem Acabam cometendo Uma violência patrimonial E muitas vezes A própria mulher Não identifica Que isso é uma violência E acaba não denunciando Né E a violência moral, gente Que é humilhar publicamente É expor a vida A vida íntima da pessoa Ou falar mal Para terceiros Tá Pode passar, Carla E aí agora Eu vou falar pra vocês Um pouquinho da casa Em si, né Das instituições A casa da mulher brasileira Pessoal Ela teve início Através de um projeto Da presidenta Dilma Em 2013 Que é o Mulher viver sem violência Certo Se eu não me engano Atualmente são sete casas Espalhadas aí pelo Brasil A gente tem Essa sorte De ter uma aqui Né Vocês estão vendo aí Que essa primeira foto É a nossa fachada Lá da entrada E essa segunda É lá dentro Que tem o nosso jardim central E ao redor São as instituições Tá Vocês podem perceber Que são cores diferentes Porque cada instituição Tem uma corzinha diferente Essa aí em azul É a delegacia Certo E aí aqui em Fortaleza A casa foi construída Acabou passando um período Sem iniciar Mas o atendimento Teve início em junho De 2018 Tá E foi criada Pelo governo federal Mas agora está Sob a administração Do governo do estado Através da SPS Certo E lá gente Na entrada A gente já tem a recepção Que são mulheres A maioria dos profissionais Da casa São compostos por mulheres Na recepção São só mulheres Capacitadas Treinadas Para o acolhimento Né Para fazer uma triagem Já indicar para a mulher O caminho que ela vai fazer Lá na instituição De acordo com o caso dela Certo Então na maioria das vezes Essa mulher acaba tendo Como porta de entrada Já a delegacia Né Porque a gente sabe Que a ideia mesmo É de ir De denúncia Né De identificar Essa violência Mas eu sempre falo Que a casa Gente Ela tem que ser um espaço Também para além da denúncia É um espaço Da mulher mesmo Né De orientação Desse próprio acolhimento A mulher está com dúvida Um profissional mesmo Vocês sempre que quiserem Puderem ir lá visitar Conversar conosco Conhecer o espaço Isso é muito importante Tem que ser propagado Certo? Então na delegacia A mulher tem a oportunidade De denunciar Fazer o boletim de ocorrência E uma dúvida Que muitas delas têm Ah, eu não quero denunciar Porque eu não quero prejudicar ele Eu não quero que ele seja preso E a gente tem que ter a ideia De que nem sempre O boletim de ocorrência Ele vai dar Em isso É um processo criminal Tá Então por exemplo Eu vou lá Eu vou denunciar Uma difamação Ela vai ser orientada Que ela tem até seis meses Para representar Então durante esse período Se ela não representar Nada vai acontecer E para solicitar A medida protetiva Não precisa necessariamente Dar entrada No processo criminal O processo é uma coisa A medida protetiva é hoje Então a gente sempre explica Se você precisa dar uma medida E não está com interesse No processo Fique tranquila Se ele ficar lá No cantinho dele E você ficar no seu cantinho Nada acontecer Não existe o processo O que ele vai O que ele pode vir a responder É o descumprimento da medida Aí sim É outra coisa Certo E uma coisa também Que aconteceu agora Na pandemia É a oportunidade De fazer essas denúncias Através do boletim eletrônico Certo, pessoal Então vocês podem indicar também Que a mulher vai lá no Google Procure boletim eletrônico Você é E aparece Para alguns casos Para alguns crimes Né Rezão corporal Violência sexual Tem que se dirigir Até a delegacia E também para solicitar A medida protetiva Você pode fazer o boletim Mas para solicitar A medida protetiva Tem que ir lá pessoalmente Certo E também Um programa Que está acontecendo agora Que está sendo muito divulgado É um acompanhamento Não sei se você já conhece Que é o GAVE É o grupo de apoio A vítimas de violência Que eles acompanham Tanto mulheres Crianças Idosos E a mulher está com a opção De escolher Já na hora do BO Dizer se quer ou não Ser acompanhada pelo GAVE Que é um projeto Muito legal também Na polícia militar Certo Lá dentro também Tem os centros de referência Tá pessoal Tem o municipal E tem o estadual Os centros de referência Eles são compostos Por uma equipe Uma ampla equipe De psicossocial Assistentes sociais Psicólogas Advogados Que na maioria das vezes As mulheres também Passam por lá Para ter esse acolhimento Uma escuta qualificada Se precisar De um encaminhamento As meninas já fazem E lá principalmente Tem um atendimento Referente ao abrigamento Gente Muitas pessoas também Tem a ideia De que na casa da mulher Existe o serviço De abrigamento E não é lá Tá A gente tem dois abrigos O municipal E o estadual E essa mulher Ela vai ser encaminhada O que existe lá na casa É o alojamento de passagem Como o próprio nome já diz É uma coisa provisória Para a urgência Quando a mulher Chega no período da noite Por exemplo E ainda vai precisar Esperar Essa vaga No abrigamento Tem o alojamento de passagem Mas o abrigamento em si Não é lá na casa Até por questão de segurança A casa é um local Muito visado O abrigamento É um serviço Assim Que a gente fala Que é De extrema Nas últimos casos Que isso vai acontecer Porque a mulher Ela perde Totalmente o convívio dela Isso não é o correto O agressor Que tem que ser Punido Tem que responder Pelo que ele fez E não a mulher Perder o convívio social Principalmente Quando é com criança E tudo Porque no abrigamento Ela perde totalmente O contato Deixa de ter o contato Tanto com a família Tanto com amigos Enfim Eu vou pular um pouco O juizado Que eu vou falar Para vocês também Um pouco sobre A medida protetiva O Ministério Público Pessoal Ele é uma instituição Fiscalizadora Em diversos âmbitos Lá tem o núcleo Do Nupron E ele também Acompanha diversas ações Dentre elas A gente dá o exemplo Sempre que é Da ação pública Incondicionada Como eu falei Para vocês O BO Ele tem várias funções Ele pode servir Como um relato Pode dar margem Para a entrada A um processo criminal Pode ser A porta para entrar Com a medida protetiva E quando você denuncia A mulher denuncia Ela tem a opção De até seis meses Para decidir Se vai entrar Com esse processo Ou não Se ela vai representar Ou não No caso da ação Pública incondicionada Ela não tem Essa opção Que seria Por exemplo Uma denúncia De lesão corporal Então O Ministério Público Tocaria essa ação Ela não pode mais desistir Mesmo se contra A vontade dela Essa ação Vai ser tocada Então o Ministério Público Tem mais ou menos Essa função lá De acompanhar Ações específicas Fiscalizar Enfim Nós lá Da Defensoria Pública Nós estamos Lá com o núcleo De enfrentamento A violência contra a mulher Vocês sabem Que a Defensoria Tem diversos núcleos Núcleo do idoso Habitação E lá tem o núcleo Da mulher E quando a mulher Precisa de um Dar entrada Numa ação Específica Seja criminal Seja cível A Defensoria Está lá Disponível para isso A maioria das ações Que nós fazemos lá É pensão Guarda Divórcio E a gente está Composta atualmente Com a equipe De três defensoras Certo Temos nossa equipe Psicosocial Que somos eu E a Úrsula Que é a psicóloga Temos nossas atendentes Temos os estagiários As meninas Do primeiro passo Certo Então é mais ou menos isso E a gente também faz Esse acolhimento Muito parecido Com o do sete referências Às vezes a mulher Não passou pelo centro Vai diretamente lá Na Defensoria Em busca da sua ação Nós fazemos também Esse acolhimento Fazemos encaminhamento Como eu falei Muitos de vocês Já podem ter recebido Algum encaminhamento Da gente Temos parceria Com as universidades Para acompanhamento Psicológico Estamos agora Com uma parceria Muito importante Com o projeto Da Unifol Que eles estão Em parceria Com a universidade Lá da França Que é uma pesquisa Sobre violência Durante a pandemia E a gente está Encaminhando várias mulheres Para acompanhamento Psicológico Tá pessoal Então a gente vai Construindo essas parcerias Vai fazendo também Esse atendimento E a Defensoria Também tem uma função Muito importante Que é basicamente Isso aqui que eu estou Fazendo com vocês É a educação E direitos Então a gente está Muito em diversas Instituições CRAS CRES Estamos indo Recentemente Muito para escolas De ensino médio Então a gente dá Muito palestra Que é essa função Primordial da Defensoria Também de educação Em direitos Tá Temos o setor De autonomia financeira Que é também Um destaque Da casa da mulher Porque existem Diversos tipos De dependência Que fazem com que A mulher Acabe não conseguindo Sair daquele relacionamento Abusivo Entre elas É O que chama muita atenção É a dependência financeira Né pessoal Então lá temos Esse setor Que tem a oferta De diversos cursos A mulher vai lá Ver o que está disponível Tem cursos Na própria casa Tem cursos Nos bairros Elas escolhem Isso é importante Tanto para a dependência Quanto para Ela se sentir melhor Né pessoal Saindo de um relacionamento Sim E é uma coisa Que está dando muito certo Atualmente Temos também A brinquedoteca Que é um espaço Para receber as crianças E a mulher Poder ser atendida De forma mais tranquila Atualmente pessoal Como é que está O atendimento lá A delegacia Ela não parou Em momento algum Né Continua 24 horas O centro de referência Agora voltou Pessoalmente também Presencial Os dois centros E as outras instituições Estão com teletrabalho Né A casa Ela não parou Nenhuma instituição Nós disponibilizamos Telefones Né Estamos fazendo O atendimento Pelo teletrabalho E estamos voltando Aos poucos Tá Dependendo da instituição Né No finalzinho Eu vou disponibilizar Para vocês Todos os telefones E aí dependendo Da instituição Tem o seu horário Tem a sua forma De atendimento Mas a casa não para Certo pessoal E aí eu queria falar Para vocês rapidinho Se puder passar aí Carla Acho que está Encerrando o tempo É As opções Que tem na medida Protetiva gente Isso é uma coisa Muito importante Para a gente orientar As mulheres Porque No momento Que é feito O B.O. Vai ser decidida As opções Que vão ser marcadas Lá na medida Protetiva Lógico A pessoa não vai Escolher lá Aleatoriamente É de acordo Com cada caso E necessidade Da vítima Mas infelizmente Muitas mulheres Não tem o conhecimento Da lei Nem os profissionais Como eu digo Muitas vezes E lá no momento Nem todo profissional Vai conseguir Explicar para ela As opções Que ela tem E disponível O que acontece Muito Que a gente atende Mulheres que saem De casa Abandonam o lar Abandonar o lar Assim entre aspas Que praticamente Não existe mais isso Mas deixam a casa Por conta da violência E aí não podem Mais voltar Porque não marcaram A opção do afastamento Do agressor Ele permanece na casa Se for uma questão De divisão de bens Vai ser dividido A mulher vai aguardar Uma decisão judicial A divisão do imóvel E aí acaba Pertendo essa oportunidade Importantíssima De ter esse benefício Que é o afastamento Do agressor Então gente Frisar muito Esses pontos Além do afastamento Do agressor Por exemplo Ela também tem a opção De escolher a recondução Ao domicílio Tanto ele vai ser Afastado do lar Quanto ela vai ser Conduzida por uma equipe Especializada Quando esse afastamento Acontecer Em segurança Já em posse Da sua medida protetiva Só aguardando Ele não perde Os direitos dele Né Nenhum dos dois Vai perder Mas ele vai ser Afastado por questão Da violência E aí sim Ele vai aguardar Uma decisão judicial Se houver o divórcio A divisão de bens Outra opção também Que é muito necessário Saber A prestação De alimentos provisórios A juíza já pode Ou o juiz Já pode Deferir lá Junto com a medida Um pagamento De pensão Provisória Até que se tenha Uma decisão Efetiva A suspensão Ou restrição De visitas Aos dependentes menores Isso é muito importante Pessoal No caso de violência Contra as crianças Né Os filhos Muitas vezes isso acontece Não é escolhido Lá no momento Da solicitação Da medida protetiva E aí o agressor Querendo tumultuar E tudo Ele tem o reconhecimento Que cometeu a violência Contra a criança Mas ele vai lá No conselho tutelar Presta uma denúncia Faz a denúncia E aí causa Todo aquele problema Uma coisa que já poderia Ter sido citada ali No momento da solicitação Da medida Certo E aí o juizado Esse é o papel Do juizado Gente A medida é solicitada Na delegacia A partir do BO Certo E vai para o juizado Onde tem as juízes lá Que vão analisar O que basta Para a solicitação Da medida protetiva É o depoimento Da vítima Não existe investigação Provas Isso é para o processo criminal Então as juízes Vão avaliar Através do depoimento Da vítima Né E essas juízes Estão lá No juizado E lá também Tem uma equipe social Já que Só que essa equipe Já é com outro objetivo A equipe do Psicossocial Do juizado Ela já atende mais As necessidades Das juízes Né Para alguma Alguma questão de medida Ele solicita ele solicita a prisão Ele solicita Ele solicita Tornozelamento Que são as advertências cabíveis Né E também temos dois defensores Que são responsáveis pela defesa do acusado Então é mais ou menos Os telefones institucionais Então pode Então pode Hoje a gente Eu vou comentar a Lúcia Duas perguntas sobre medida protetiva No finalzinho a gente compila essas perguntas E a gente pede para a Roberta responder A gente pede para a Joia A Carla A Carla está tentando colocar aí a apresentação Maravilha Eu vou fazer de tudo Para ser bem objetiva Porque essa apresentação está bastante extensa O primeiro momento foi o meu coordenador Que apresentou Com a Regional 2 Se eu não me engano Enfim Vou tentar É maravilhoso, né? Vou tentar aqui Contemplar os 20 minutos, tá bom? Oi, gente Boa tarde Meu nome é Lúcia Sou Lúcia Paulino Eu sou educadora Social Popular Trabalho no centro de referência Sou responsável pelo Núcleo de Ações Educativas no centro E agora a gente vai conversar um pouquinho Gostaria de apresentar para vocês Um pouco do fluxo Do perfil dos usuários Das demandas, tá? Então vamos lá Gente, o centro de referência Ela, ele nasceu A partir dos movimentos sociais Das organizações de movimentos LGBTs Que participaram de espaços populares Espaços de decisão como conferências Orçamento da participativa E com isso Nasceu o centro de referência LGBT Janaína Dutra Pode ir passando, tá? Janaína Dutra Foi uma militante ativista Muito importante Para a população LGBT Porque Ela auxiliou No programa Brasil Sem Homofobia No Ministério da Saúde Ela fundou a TRAC Que é a Associação de Travestis Do Ceará Também a ANTRA Que é a Associação de Travestis A Associação Nacional de Travestis E nós Somos vinculados A Secretaria de Direitos Humanos E Desenvolvimento Social Também A Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual Nós somos a política Efetiva da Coordenadoria Especial Da Diversidade Sexual Certo? Pode ir passando, tá? Pode ir passando, por favor Onde estamos? Estamos localizados No centro da cidade Na rua Pedro I, 461 O nosso e-mail É crlgbt Arroba gmail.com E o telefone 3452 247 Quem somos? Em 2012 O centro de referência Foi institucionalizado E com isso A nossa atribuição Que é Servir a população LGBT Em situação de violência Ou violação De direitos Por razão Por razão Da sua orientação Ou por sua identidade De gênero Na cidade de Fortaleza Nós existimos Porque infelizmente A sexualidade E as diferentes Formas De sujeitos Se relacionarem Com as questões de gênero A experiência plena A experiência plena Da sexualidade Infelizmente Ela não é Tão aceita Na sociedade Por parte De pessoas Da sociedade E o padrão Legitimado É a heteronormatividade Se a gente for pensar Culturalmente A sociedade Exige um padrão De sexualidade também E tudo isso Reflete Em desigualdades Sociais Preconceitos Discriminações Violências E é por isso Que existe Esse equipamento Que é tão importante Para a população LGBT Pode ir passando Por favor E vou falar Para vocês Sobre o perfil Epimida Lógico Da violência Interpessoal Autoprovocado Em Fortaleza De 2008 A 2020 O Platação LGBT Ela concentrou Pelo menos 7,2% Das violências Nos últimos 12 anos Essa é a fonte Do Viva Sinama Travestis e transexuais 1,7% Lésbicas, gays e bissexuais 5,5% Por favor Passa Para mim Já no Brasil De 2015 A 2017 Foram 24.564 Notificações De violência Contra a LGBT No Sinama Quase uma notificação Por hora 46% Das vítimas Eram travestis Ou transexuais Em Fortaleza 31,6% Das notificações Ignoraram As variáveis De identidade De gênero E de orientação Sexual E Acredito Que isso Reflete Um pouco Da dificuldade Da abordagem Dos profissionais Com relação A pessoas LGBTs Ou por Preconceito Mesmo Vamos lá Então LGBTfobia A LGBTfobia Ela Nada mais é Que a aversão O ódio A pensamentos Negativos Com relação A população LGBT LGBT Porém Ela não só Se resume A isso Quando Essa Aversão Ela é Externalizada Ela é posta Para fora Ela vem Em forma De discriminações De crimes Violências E essas violências São psicológicas Físicas Morais Violências Sexuais E todas Essas violências Refletem Em desigualdades E essas desigualdades Acaba dificultando O acesso Da população Aos direitos Direito a emprego A renda A saúde E principalmente Afetando Na questão Do adoecimento Mental Dessa população Pode passar Por favor Agora eu vou falar Para vocês Um pouco Do perfil Dos usuários Do ano De 2019 Tá bom 2019 35% Dos usuários Do centro de referência Não possuía Renda nenhuma E 80% Só sobrevivia Com a renda Menor Ou igual Com o salário mínimo Pode passar Por favor Com relação A escolaridade 35% Dos usuários Não chegaram A concluir O ensino médio Pode passar 32% Declarou Ter algum Problema De saúde E aí Eu reforço A questão As questões De saúde mental 48% Foram relatadas Nesse ano De 2019 Pode passar Por favor Com relação A saúde mental Declarada Depressão E ansiedade Foram As questões De saúde Mais relatadas Depressão 39% Ansiedade 32% Pode passar Com relação Com relação A experimentação Das violências O ambiente Doméstico Infelizmente Ainda é O local De mais Vivência Violenta Dessa população Tanto que A residência O lá O âmbito familiar 36% Em 2018 Dos usuários Relataram Experimentação Violenta Em residências Pode passar E a maioria São pessoas A maioria Dos agressores Dos autores Dessas violências São pessoas Do vínculo familiar Ou comunitário Com as vítimas Parentes Companheiros 22% Dos usuários Relataram Em 2018 Pode passar Por favor Pronto Da população LGBT As travestis E transexuais Elas são O perfil Identitário Mais vulnerável Socialmente Falando De 2018 72% De pessoas Travestis Estavam Em situação De rua 78% Tinha vínculo Parcial Totalmente Rompido Com a família 71% Relataram Ter tentado Suicídio 61% Estavam Desempregadas 84% De pessoas Travestis Trossexuais Não binárias Não tinha renda Renda menor Ou igual Ao salário E também Mais expostas Ao HIV Pode passar Então Os nossos Usuários Os assistidos Eles são Predominantemente Jovens 71% Menores De 30 Anos Pode passar Pode passar E em 2018 A gente conseguiu Atingir Todas as Regionais Certo E essa É a nossa Equipe O Cândido É nosso Coordenador A nossa Secretária Luciana Maciel Lúcia Paulino Eu Núcleo De ações Educativas Nossos técnicos O Rodrigo Assistente Social O advogado Igor Pinto E a psicóloga Maria Cecília Pode passar Nossos serviços Nós recebemos Denúncias Essas denúncias Elas chegam Pelo Disque Sim Pelo Disque Direitos Humanos Elas são denúncias Espontâneas Elas podem ser Encaminhadas De outros Equipamentos Em 2019 Nós tivemos 170 novos Casos E 675 Sessões Individuais O atendimento É social Jurídico E psicológico Com escuta Orientação técnica E educativa Com monitoramento Mediação Notificação extrajudicial E encaminhamentos Por favor Passa Pronto E além Tem a nossa Tem a articulação Da rede de enfrentamento A lesbo-homotrofobia De proteção Na população LGBT Que nada mais é Todos os equipamentos Que a gente consegue Alinhar O atendimento Na garantia de direitos E que a gente consegue Encaminhar Para os outros Serviços Certo? Como defensorias Delegacias CAPES Unidade de saúde Enfim Pode passar Por favor Vamos lá Produção Difusão De conhecimento É o que a gente Faz aqui Também No centro Primeiro Existe um relatório Anual Que está disponível No Google Vocês colocaram Relatório Anual Centro de Referência LGBT 2019 2018 2017 Ele vai aparecer Nós fazemos Um levantamento De LGBT Cídios Esse levantamento É feito Através De monitoramento Da imprensa Local E também De articulação Com movimentos Sociais Do Ceará LGBTs Lideranças E também Articulação Nas redes Sociais Também Atendemos Pesquisas Acadêmicas Aquele estudante Que deseja Fazer um trabalho Acadêmico Estudar Pesquisar Ele pode Recorrer ao Centro de Referência Para auxiliar Nesse processo De trabalho E de pesquisa Ok? Pode passar Por favor Aqui são os materiais Educativos Que A gente Entrega Nas nossas Ações Nas nossas Visitas Institucionais Esse primeiro Cartaz É a lei Do nome Social A lei Municipal É garante Nome Social Travestis Transsexuais Em todos os Equipamentos Da rede Municipal Embaixo É um Fundo Institucional Do centro De referência Em cima É uma Cartilha Que também Só está Disponível No Google Mas vocês Podem ir no Google E colocar Cartilha Não é Close É direito Certamente Vocês vão ter Acesso a essa Cartilha Que tem Todas as Legislações Até 2018 Se eu não me Engano Nacional Estadual Municipal E ela é bem Completinha E vale a pena Vocês darem Uma olhada Tá bom E os circuitos Da cidadania Que é uma ação Também Educativa São Visitas Institucionais Com o propósito De desenvolver Um projeto Chamado Diversidade Na cidade Que nada mais É um diálogo Uma roda De conversa Ou capacitação Com o poder Público E também Com a sociedade Civil Também Com grupos Organizados Ou não A gente Se disponibiliza E conversar Sobre a temática LGBT Pode passar Por favor Falar um pouco Das nossas Atividades Realização De atividades Educativas Nós temos aqui Um grupo De apoio Convivência Para travestis E transexuais Que ele é Conduzido Pela psicóloga Articulado Pela educadora Que mobiliza Que articula O local São em torno De 45 Pessoas Num grupo De WhatsApp E presencialmente Sempre 20 pessoas Participavam Ativamente É um grupo Super importante De apoio De fortalecimento E de segurança Para essas pessoas Tem também A feira empreendedora LGBT Balcão da Cidadania Uma atividade Em parceria Com a coordenadoria De diversidade sexual Alusiva ao orgulho LGBT Que é aquela época Da parada Pela diversidade sexual É uma atividade Cultural Também de informação E de acesso A serviços Esse de baixo Que tem três fotinhas É um dia T É um dia Alusivo A visibilidade trans Que é dia 29 de janeiro Então é um dia Super importante Porque são várias ações Só para pessoas Travestis e transexuais Então é Ações Que elega Então pode passar Gente Passa para o outro Slide Que não vai dar tempo A retificação Do nome social O grupo de estudo LGBT Também É uma Ação Educativa É um grupo Sempre com temáticas Relativas A população LGBT A gente discute Envelhecimento Adoecimento mental Saúde da população De travestis Transsexuais Hormonoterapia Transição O grupo de estudo É essencial Também Para os estudantes E para o poder público Que queira participar Desses momentos Dúvidas frequentes O que não fazemos Nós não fazemos Abordagem de rua Nós não investigamos Criminalmente Os atendimentos virtuais Hoje acontecem O grupo T Ele acontece virtualmente Mas antes da pandemia Era presencialmente E é isso Pode passando Por favor Pode passar A linha de cuidado De atendimento Pode passar A demanda chega No centro Gente Pode voltar Por favor Isso Olha A demanda chega A denúncia chega No centro Como eu já falei Anteriormente Ela vem espontânea Disquecem Encaminhados Pelo a rede Imprensa Ou de direitos humanos Vai para a recepção Quando chega na recepção Ela preenche Um primeiro formulário E encaminha para o técnico O primeiro técnico É sempre O assistente social Ele que faz Esse levantamento De demandas Ele tem um instrumental Com várias perguntas Norteadoras Que perpassa Por questões de saúde De educação Socioeconômicas Enfim Depois ele encaminha Tanto Interno Com jurídico Psicologia Ou educativo Como ele acessa a rede Certo? As demandas do educativo Como chegam? Ele chega Via circuito Que eu falei para vocês Que eu faço um circuito Que é uma visita Institucional Na perspectiva De fazer uma roda De diálogo Uma conversa Com os profissionais Do equipamento Ou pode vir Através de pedido De estudantes Que muitos estudantes Nos procuram Para os seus trabalhos Acadêmicos E instituições Também Pode passar Então eu vou falar Bem rapidinho O serviço Social Recebe O usuário Levanta As demandas Conversa Aproxima Com o usuário Ele Apresenta Questões Que às vezes O usuário Está em tanta Vulnerabilidade Que nem Acredita Que tenham Que nem Acha necessário Buscá-las Questão de acesso A direito Que eu estou Dizendo Ele apresenta O serviço Do centro Se for uma pessoa T Ele fala Do grupo T Se for uma pessoa Que está estudando Que eu queira Pesquisar Ele apresenta O educativo E aí Entrega As guias De encaminhamento Cabíveis Para esse usuário E orienta E tira todas as dúvidas Pode passar Por favor O jurídico Ele retoma Aquele prontuário Do usuário Que já tem A síntese Do assistente social E aí Ele retoma Essa síntese Faz o atendimento Dele inicial Aplicando também Essas perguntas Norteadoras Que permite Ele analisar O caso Juridicamente Os fatos Relatados Aí ele Apresenta E discute Com o usuário Um plano De intervenção Como é que ele vai fazer Sobre os processos Administrativos Civis Penais E de que forma Esse usuário Pode estar acessando Entrega as guias As guias De encaminhamento Tira as dúvidas E o usuário Segue com o encaminhamento Pode passar Por favor A psicóloga Primeiro Ela vai identificar Se o usuário Perpassa Por atravessamento De violência Ou violação De direito Porque a psicologia Só trabalha Com terapia focal Breve Terapia breve Certo? Então Se ela tiver Se o usuário Tiver perfil Então vai ser Agendado mensalmente Vai ser tratado Com enfoque Nas emoções No comportamento Na melhoria Da qualidade de vida Da autoestima Desse usuário Se não Se ele não tiver perfil Ele ou ela A psicóloga Vai encaminhar Para a rede De atenção Psicossocial Vai dar a guia Direcionando Para aquele CAPS Tudo direitinho Pode passar Por favor Então Gente Deixa eu ver Pronto Uma coisa que é Importante falar Aqui O prontuário Do usuário Ele é Super importante E as fichas Dos técnicos Também Porque Eu considero Extremamente importante A ficha de evolução Que tem no prontuário Porque ali Dá oportunidade Para todo técnico Ou além de técnico Educativo Coordenador Ter uma Uma noção De todo o processo Daquele usuário Dentro do centro Ou seja Até eu posso Chegar na ficha De evolução No prontuário Do usuário E evoluir Por exemplo Se eu faço Uma mobilização Para uma atividade O usuário Me relata Que passou por isso Ou alguma situação Eu chego Na ficha de evolução E falo Que no dia Tal Eu falei Com a pessoa E me relatou Tal, tal Que achava importante Que tivesse Um monitoramento Nesse sentido Certo? Então com relação Ao instrumental Eu acho Extremamente positivo Essa ficha de evolução Pode passar Pode passar Por favor Errou O teu tempo Não acredito Então Para finalizar Eu só gostaria De falar Coloca no penúltimo Slide Por favor Para eu falar Sobre a lei Do racismo Que é a lei Que Que criminaliza Também As discriminações Por orientação sexual Identidade de gênero Isso aconteceu Ano passado Infelizmente Ainda não tem Uma lei Que Que Punda Os crimes LGBT Fóbicos Porém Podemos recorrer A lei do racismo Que é a 7.716 Barro 89 As penas Pagamento de multa Prestação de serviço Comunitário Dois a cinquenta De reclusão E caso A condenação Seja de um servidor Público O juiz pode até Optar pela A perda do cargo Ou função E eu gostaria De agradecer E ficar Fico à disposição Também Caso Queiram Alguma ação Educativa É só entrar Em contato Com o centro E agradecer Por esse momento Muito Muita aprendizagem E é isso Maravilha As meninas Aqui do hospital Acho que tem Alguma pergunta E elas Contam No processo De plantão Eu acho Se a gente Pudesse abrir Para que elas Pudessem Fazer a pergunta E depois Não sei se elas Vão poder ficar Até o final Quem gostaria De falar É a Andressa Elas colocaram Aqui Bom A gente Só está Faltando Agora As meninas Que trabalham Com a violência Sexual A Beatriz A Ana E a Diná Eu acho Que Não sei se as meninas Poderiam Esperar mais um pouco Andressa Quer falar Alguma coisa Ah Elas estão Perguntando Se tem alguma Pergunta Para o pessoal Do hospital O que vocês acham Tem alguma Pergunta Direcionada Para o hospital De saúde Mental Saúde Mental Estou pensando Na saúde Mental O hospital Gonzaguinha De Messejana Gente Bom Então a gente Segue Tá bom Agradecendo Demais A Lúcia Pela fala E aí Eu queria Apresentar A Beatriz Aragão Que é psicóloga Formada Pela Unifor Referência No enfrentamento E prevenção De violência Sexual Infanto Juvenil Falestras educativas Para todas as idades E público Oficinas Com crianças E adolescentes Criação Da rede De enfrentamento Da violência Infanto Juvenil Da regional 4 4 Não é isso Bia Tem mais Alguma coisa Que você Queira acrescentar Não Não Tá tudo ok Gorete Obrigada Ai que bom Bia Pois a fala É sua Tá E aí Eu vou pedir Para todo mundo Desligar Os microfones Projetilenta Pronto Boa tarde Gente Eu vou iniciar Falando Rapidamente Sobre o programa Como um todo E vou Focar mais Na disseminação Que é a área Que eu atuo A prevenção E as nossas ações Pode passar Para a próxima Pronto A rede aquarela Faz parte Da FUNSI É um dos programas Da FUNSI Que é a fundação Da criança E da família Cidadã A gente fica Localizado Os nossos eixos De disseminação E atendimento Psicossocial Ficam localizados Na casa da infância E da adolescência Que fica ali na João Tomé No Monte Castelo E o programa Ele tem uma coordenação Que vai gerir Quatro eixos Formando Toda essa estrutura Que hoje É referência No Brasil No enfrentamento À violência Sexual Contra crianças E adolescentes Porque a gente Tem estrutura De prevenção Nós temos A estrutura Da delegacia E do acolhimento Na delegacia Nós temos Atendimento continuado Psicossocial E nós estamos Acompanhando O encerramento No eixo Da 12ª vara No Brasil No Brasil No Brasil Não tem Nenhum outro Programa Que tenha Essa estrutura Como a rede Aquarela Então a gente É referência Para eles Pode passar Aí são algumas fotos Da casa da infância E da adolescência Que fica na rua João Tomé Por trás do Hiper da Bezerra Pode passar Aqui é como a casa É por dentro Todas essas artes Foram feitas Por arte Educadores Dos programas Pontes de Encontro E eu acho Que teve um auxílio De algum educador Da rede Aquarela Pode passar Pronto Essa primeira porta É do ponte De encontro Dentro do prédio Da casa da infância Funciona também O conselho tutelar 7 E o apoio Aos conselhos Então são vários Programas dentro De um mesmo prédio Rede Aquarela Com a disseminação E o atendimento Psicossocial Conselho tutelar 7 Apoio aos conselhos Tutelares E aí o plantão Dos conselhos Também funciona lá E o ponte De encontro Pode passar Pronto O eixo da disseminação O eixo da disseminação Tem o objetivo principal De realizar a prevenção E o enfrentamento Da violência sexual Infanto-juvenil Então a gente vai fazer Campanhas educativas A gente vai aproveitar As datas comemorativas Para levar o assunto Porque é um assunto Muito invisível Infelizmente Só se fala nele Em maio E as pessoas compartilham Maio-laranja Mas muitas vezes Elas não sabem nem O que é A seriedade Desse assunto Então o nosso Trabalho Enquanto prevenção É não parar De falar desse assunto Então a gente faz Campanhas educativas No carnaval 18 de maio Que é o dia Nacional de enfrentamento A violência Contra crianças E adolescentes Por causa do caso Araceli Aproveitamos Épocas como Copa do Mundo Temos ações Socioeducativas Nos Cucas Nas escolas Nas ONGs E demais parceiros Fazemos formações De profissional De todos os eixos Saúde Educação Assistência ONG Esporte também Aqui na Regional 4 Eu estou priorizando Fazer o que? Fazer primeiro A formação De todos os profissionais Para depois eu começar As oficinas Com crianças E adolescentes Por que essa Linha de pensamento Bia? Porque se eu fizer Uma oficina Com criança Ou adolescente E durante a oficina Essa criança Levantar a mão E dizer que está Se identificando Com essa situação Os profissionais Não vão estar preparados Para fazer um acolhimento Humanizado Um atendimento Humanizado Eles não vão estar Preparados para fazer Um encaminhamento E uma notificação Ao conselho tutelar Então, o meu primeiro passo Dentro da Regional 4 Enquanto disseminação É fazer a formação Dos profissionais Já fiz formação Com as gestoras De UAPS Da Regional 4 E também com as meninas Da Cores 4 Já fiz formação Em algumas UAPS Com o pessoal Que trabalhava No NASF O pessoal técnico Enfim Faço muita Formação profissional Nas escolas E aí depois Eu entro com a oficina Para crianças e adolescentes Nos CRAs e CREAs Fiz também palestras Com idosos Por quê? Porque os idosos Muitas vezes convivem Mais com as crianças Os pais estão fora Trabalhando Então, eles conseguem Perceber sintomas E comportamentos De uma criança Que pode estar sofrendo A violência sexual Então, é importante Que esses idosos Tenham conhecimento Do tema Para que eles saibam O que fazer Para que eles saibam A quem recorrer Para fazer uma denúncia E ir atrás De algum De um CRAs Para pedir uma orientação E aí a gente tem Reuniões de estudo De caso Aqui na Regional 4 Nós até temos Um estudo de caso Bem complexo De exploração sexual Então, a gente Reúne Todos os envolvidos Sejam as ONGs Escolas Postos de saúde Que atendem Essa vítima Especificamente E aí a gente Vai fazer Um estudo de caso Para que essa vítima Seja beneficiada Da melhor maneira possível E aí a gente tem As reuniões De Reuniões de rede Onde a gente Onde eu vou tentando Juntamente com a educadora Criar articulações Para que a gente Possa fortalecer Essa rede Porque a gente Não tem como Trabalhar sozinho A gente precisa Ter uma rede Estabelecida Enraizada Fortificada Saudável Porque sem o trabalho Em rede A gente não consegue Cuidar dessa criança Essa criança Vai chegar até nós Mas ela vai precisar De outros encaminhamentos A família também Vai precisar De um encaminhamento Para poder sustentar Esse tipo de violência Por quê? Porque às vezes No atendimento psicossocial A criança está Num processo de superação De ressignificação Mas a família Não está Não consegue E aí a família Acaba atrapalhando Esse processo De ressignificação Então a gente Precisa trabalhar Em rede Porque essa criança E a família São atendidas Por toda a rede E aí na regional Na regional 4 Eu sou a técnica Mas em cada regional Tem uma técnica Específica Pode passar Aí são algumas fotos De atividades Dentro do programa Rede Aquarela A regional 4 É a mais nova A caçula O programa Rede Aquarela Entrou por último Na regional 4 Então a gente Tem um pouco Mais de um ano O nosso seminário De inauguração Foi no dia 19 de 29 eu acho De março De 2019 A gente fez ali No auditório Paulo Petrola Da US Foi muito bacana E aí nesse Um ano e meio Eu venho tentando Fortalecer a rede Fazer com que as pessoas Se conheçam também Porque cada um Precisa entender O seu papel Dentro da rede Para que isso funcione De verdade Então é muito importante Isso que a gente Está fazendo hoje Cada um entendendo O seu papel Para que a gente Possa juntos Beneficiar Atender Acolher Encaminhar Essas vítimas E aí teve formação No Crais Couto Fernandes Formação na UAPS Do Aloysio Loshayder Oficina com Adolescente Do Vira Vida Pode passar E agora A Dinar vai falar Da Deseca Pronto Estão me ouvindo Pronto Corete Só um minutinho Dinar Para eu fazer Essa apresentação Maravilhosa Tá bom Vou deixar a diária No Crave Fico muito feliz Com a presença dela Com o engajamento Eu acho que a gente Encontra parceiros Muito valorosos Nessa caminhada dura Que a gente tem No enfrentamento A violência A Dinar A Dinar Ela é graduada Em psicologia Pela Unifor Com formação Em psicodiagnóstico E avaliação psicológica E com experiência Nas áreas De psicologia jurídica Forense E avaliação psicológica Atualmente Atua no programa Rede Aquarela No eixo da Deseca Pode falar Dinah Seja muito bem-vinda Obrigada Gorette Boa tarde A todos Como já foi dito Eu me chamo de Dinah Eu atuo no programa Da Rede Aquarela Mas especificamente Na Deseca A Deseca É a delegacia De combate A exploração Da criança E do adolescente Certo E aí eu queria Só dar uma pequena Explanação Sobre O público Alvo Da Deseca A Deseca É uma delegacia Especializada E por conta disso Ela funciona De 8 da manhã Às 18 da noite Após esse horário Nos dias de semana E nos finais de semana Nossos plantões Ficam a cargo Da delegacia da mulher Como já foi apresentado aqui Lá na casa da mulher Brasileira E aí somos Uma delegacia Que tem um ambiente Um escopo Um pouco mais reduzido Por sermos uma especializada Mas contamos com Inspetores de polícia Escrivãs de polícia Uma equipe Que auxilia A questão de cartório E é uma equipe Também da rede aquarela Lá dentro Também temos Três delegados Uma delegada titular Que é a doutora Aline E dois delegados Adjuntos Que é o doutor Levi Lozada E a doutora Yasmin Ximenez E também temos A rede aquarela Lá dentro Atuando fisicamente No ambiente Da delegacia Então Estamos lá presente Contemplando todo Esse horário De oito da manhã Às dezoito da noite Das segundas Às sextas-feiras Certo? Nosso público-alvo São crianças E adolescentes Vítimas Das mais diversas Violências Violações de direito Contando que Quem promoveu Essa violência O agente Dessa violência Seja Uma pessoa Maior de idade Se Esse agente Da violência Se esse agressor Esse acusado É uma pessoa Menor de idade Aí a competência É da DCA Que é a delegacia Da criança E do adolescente É importante Frisar essa diferença Porque elas são Bem confundidas Até porque São bem próximas Fisicamente A DCA E a DSECA Mas a DSECA Sempre que A criança Ou adolescente For vítima Por conta De algo Provocado Ocasionado Por uma pessoa Maior de idade Nos outros casos Em que a pessoa Que provocou É menor de idade Fica a cargo Da DCA Nós funcionamos Bem próximo Da DCA Que a DCA No caso É ali atrás Do shopping Norte shopping Nós funcionamos Próximo Mas um pouquinho Mais pra frente Da Biserra de Menezes Atrás Do colégio Master Da Biserra de Menezes E aí Os objetivos Da gente Do programa Da Rede Aquarela Enquanto O eixo Da DCA É de acolher Prestar atendimento Humanizado As vítimas De violência E seus familiares Que comparecem A DCA Todos os dias Infelizmente A gente recebe Uma quantidade Bem grande De famílias E de vítimas Procurando O atendimento Da delegacia E muitas vezes Em situações Bem difíceis Psicologicamente falando Às vezes até fisicamente falando Então é muito necessário Que tenha essa equipe Lá dentro Nossas ações É o acompanhamento Humanizado E orientações Sobre os procedimentos Que a gente faz O primeiro processo De acolhimento Dessas famílias E dessas vítimas Sejam elas chegando Por demônio espontânea Para vir registrar Um boletim de ocorrência Seja elas vindo Através de uma questão De flagrante Conduzida pela A polícia Pela PM A gente faz Esse acolhimento A gente informa Sobre os procedimentos O fluxo Que vai ser feito A partir daquele momento Que elas chegam lá O que é que vai acontecer Temos a estagiária Que acompanha O processo do BO Caso a família Se sinta Confortável Com a presença dela Então ela acompanha O processo do BO Onde que a família Possa estar sendo acompanhada Pelo estagiário De psicologia Juntamente com O profissional Que está registrando O BO Que é um inspetor De polícia Explicamos Os procedimentos Que vem após o BO Sobre a questão Da investigação criminal Que é a principal Atividade Da polícia civil E depois Também o POS Que é o encaminhamento Desse caso Para a VAR Especializada Que mais tarde A gente vai falar Sobre ela também A Ana E enfim A gente dá Essa primeira orientação Porque nós somos A porta de entrada Na delegacia Geralmente é a porta de entrada Recebemos alguns Encaminhamentos De notificações Dos hospitais Da rede de saúde Da rede de educação Mas geralmente Ela é a porta de entrada A gente acompanha As oitivas O que são as oitivas A oitiva é o processo De ouvir Mais comumente Conhecido pelo depoimento A vítima tem o direito A ser ouvida Assim como seus familiares E o acusado E quando é necessário Que a vítima seja ouvida Para que a gente possa Evitar a revitimização E para que a gente possa Criar um ambiente Acolhedor Nossa equipe Principalmente A de psicóloga A de psicologia A acompanha A vítima Nessa oitiva Então nesse momento Fica a vítima A psicóloga E o escrivão A escrivã de polícia Que vai estar Elaborando o documento Da oitiva Então nós acompanhamos Damos esse suporte Para as vítimas também A gente também faz Um atendimento psicológico Mais em relação A sondagem De identificar Ali Quais são as demandas Mais urgentes Muitas vezes A gente identifica Uma demanda De saúde Que ainda não foi Resolvida Por conta Às vezes De não ter informação Aquela família Não tem a informação Necessária Então a gente Precisa encaminhar Ela para o serviço De saúde Para fazer uma Profilaxia Como já foi Como já foi bem Falado aqui A gente Encaminha Ela para Para o Gave Que já foi falado Aqui também Que é esse grupo Da polícia militar Que faz esse acompanhamento No território A gente encaminha Para o CREAS Também fazemos Encaminhamentos Para o CREAS A partir dos nossos Ofícios E também Conversando com a família Explicando com a família Como é que o CREAS Pode estar ajudando Nesse momento Nós também Encaminhamos Conselho tutelar Ascionamos Conselho tutelar No caso de vítimas Desacompanhadas Que chegam até nós Que são Um caso bem Típicos A gente receber Crianças e adolescentes Que vem Por demanda espontânea Sem o acompanhamento De um familiar Porque muitas vezes O familiar É o agente da violência Então a gente também Entra em contato Com o Conselho tutelar Nesse trabalho De parceria Com eles A gente também Tem um atendimento social Prestado à família Então sempre com a família Que o familiar Vai lá Para relatar Num boletim de ocorrência Para fazer um boletim De ocorrência Ele passa Depois que ele termina Todo o procedimento policial Ele passa Pela nossa sala Para ter esse acompanhamento Esse atendimento social Onde ele vai ser informado Do programa Rede Aquarela Que nós também Claro Encaminhamos para o programa Da Rede Aquarela Através de ofícios Então ele vai ser explicado Sobre como funciona O programa E tudo que o programa Tem a oferecer Para a família Naquele momento E também Os demais Encaminhamentos Que a família Precisa estar A par Nós também fazemos Uma orientação Em relação A questão Do exame De corpo de delito Que é feito Na Perfosse Na Perícia Forense E esse exame É feito 24 horas A família Pode chegar lá A qualquer momento Com a vítima Para que ela Seja submetida Seja submetida A constatação De crime sexual Caso seja Um crime De violência sexual Ou outros Tipos de exame De lesão corporal Dependendo Da solicitação Do delegado Ou da delegada E aí a gente Também explica Como é o processo Lá na Perfosse E como eles Onde eles devem Procurar ajuda Porque tem lá Um ambiente também Especializado Para receber crianças E adolescentes E fazemos as articulações Junto aos órgãos O acompanhamento E principalmente Como eu já havia falado Esse encaminhamento Para a rede de aquarela Nossa equipe Conta com duas psicólogas Eu Que sou da tarde Fico no período da tarde E uma psicóloga Que fica no período Da manhã Que é a Vlad Lene Contamos com duas Assistentes sociais Também uma no período Da tarde E uma no período Da manhã Contamos com a educadora Social Que fica na nossa Brinquedoteca Para que No momento do BO A família Não tenha que Estar junto Da criança Ou do adolescente O BO Ele é relatado Preferencialmente Pela pessoa maior De idade Que a gente Vier acompanhando Então para que A criança Que a família Fique mais à vontade A criança Ou adolescente Pode ficar na nossa Brinquedoteca Sendo acompanhado Pela nossa Educadora social E também Nossa equipe De estagiários Todos esses Profissionais Que estão lá Dentro Incluindo Os profissionais Voltados Para a polícia Civil Eles estão Capacitados A essa questão De evitar A revitimização Evitar o relato Exacerbado Então todos eles Estão prontos Para atender Esses casos Aí que a gente Trouxe um quantitativo Lá da DSECA Em 2019 A gente atendeu 573 vítimas Um número Bem absurdo Enquanto elas 566 foram De abuso sexual E 7 de exploração sexual Exploração sexual Tem um número Bem abaixo ainda Por conta de ser Uma questão Bem complicada A gente está Conseguindo Que eles Cheguem nessa Porta de entrada Até a delegacia Até porque Muitas vezes São vítimas Que estão Inseridas em uma Rede de exploração Muito bem Articulada Que tem todos Os artifícios Para evitar Né Esse contato E agora De 2020 De janeiro A junho Já foram 306 vítimas 299 de abuso 7 de exploração Pode passar Por favor Deixa eu só Completar Sobre a exploração A exploração Ela é muito invisível Né Então assim Hoje a gente Tem casos Que a gente precisa Fazer um estudo De caso Em relação A crianças Que estão sendo Exploradas Dentro da Da regional 4 E a gente Não identificou Como exploração Pela desseca Chegou como abuso E aí Durante o atendimento A gente identifica Como exploração E a exploração Também não é tão Denunciada Notificada Porque ela é Muito naturalizada Dentro da comunidade As famílias Naturalizam As vítimas Não se percebem Vítimas E muitas vezes É romantizada Né Usando o agressor Como o príncipe Encantado Que vai tirar A família Daquela vulnerabilidade Por isso Que não tem Tanta notificação E tanto E tanta denúncia Em relação A exploração Porque as pessoas Não têm o conhecimento Diferentemente do abuso Né Que é mais fácil De identificar A exploração Ela acaba sendo Bem visível E bem naturalizada Dentro da nossa cultura Sim Assim como A André Falou Assim como O abuso sexual Em sua grande parte Acontece dentro de casa Pelos familiares A exploração Também Tem esse caráter E aí também Que já Dificulta Aqui tem Um mapa De referenciamento De vítimas Por bairro Em relação A regional 4 E vocês podem Estar dando Uma olhada Nos bairros Em que os casos Aparecem mais E é isso Agradeço Se tiver alguma pergunta Podem ficar à vontade Para fazer no chat Que no momento oportuno A gente vai Respondendo Muito obrigada A oportunidade E é isso Boa tarde A todos Boa tarde Agora a gente Vai passar a fala Para a Ana Maria Né Que é formada Pela PUC São Paulo Especialista em trabalho Com famílias Pela Unifesp É isso É Unifesp Pronto Atualmente Ela é assistente social Da rede Aquarela Atuando na 12ª Vara criminal A vara especializada Em julgar Crimes sexuais Contra crianças E adolescentes Ana Seja bem-vinda E a palavra é sua Oi gente Boa tarde Antes de eu falar Um pouquinho Do trabalho Na 12ª Eu vou falar Um pouquinho Sobre o O eixo Da aquarela Do atendimento Psicossocial Que Que é assim É um É um eixo Também importante Porque ele Peça atendimento Psicossocial E jurídico Né Continuando as Vítimas de Violência sexual Que são oriundos Da desseca Então assim É A vítima E o responsável Vai para a desseca Faz o boletim De ocorrência E a desseca Faz o encaminhamento Né Com a notificação Para a O atendimento Psicossocial Da rede aquarela É Então assim Até Até um certo Até um Começo do ano Não foi Bias Começo desse ano Os atendimentos De vítimas De violência Eles eram Divididos A rede aquarela Não atendia Todos os regionais Em 2019 2019 Né Aí a partir De 2019 Todos Todos os casos De violência Sexual Quanto a criança Adolescente A rede aquarela Passou para atender A todos os regionais Então aumentou O número Na equipe Aí as ações Só um minuto Ana A gente tinha A gente atendia Apenas três regionais No atendimento Psicossocial E os CRES Atendiam as outras Três regionais Foi definido Que somente A rede aquarela Ia atender As vítimas De violência sexual Crianças e adolescentes E veio toda A demanda Reprimida Dos CRES Para nosso Atendimento Então a gente Precisou aumentar A equipe Com psicólogos Assistentes sociais Estagiários Enfim Exatamente Então assim As ações Do atendimento Psicossocial São as Associações Comuniciliares Atendimento Psicológico Da vítima O atendimento Social e jurídico Prestado para a família Ou responsável Atividades em grupo Com as famílias E crianças E adolescentes Também tem um trabalho De grupo E a articulação Do planeamento Entre os outros órgãos A equipe De atendimento Ela tem uma Supervisora São psicólogos Assistentes sociais Advogados Que atuam Como assessor Jurídico Na verdade Eles não Prestam Nenhuma defesa Nem trabalho Assim Advocatismo Para as vítimas Responsáveis Eles apenas Estão lá Como assessor Jurídico Para a orientação As educadores sociais E estagiários Dessas Das três categorias Pode passar Aí tem um Quantitativo Né? Em 2019 Foram atendidos 725 casos De violência sexual Sendo que Repete Né? O panorama 717 Abuso sexual E oito Exploração E 4246 Atendimentos sociais Psicológicos Jurídicos Pode passar É Quantitativo Recebido Da DSECA Isso em junho É 294 casos De violência sexual Sendo que 287 É Foram abusos E 7 De exploração Aí foi dividido Por regional E a regional 4 Ficou com 27 casos A regional 5 É a que tem Maior número de casos Pode passar Pronto Agora eu vou falar Do eixo da décima segunda A décima segunda vara É a única vara No estado do Ceará Especializada Para julgar Casos de Violência sexual Quanto a criança e a adolescente E aqui Atua lá no Código de Vila Uma parceria do Tribunal de Justiça E a feitura Municipal De Fortaleza Através da FUNSI Certo? Os técnicos Tem técnico Lá São dois Um psicólogo Um assistente social Que é da rede Aparela E um psicólogo Que ela é Ela é Dá É uma Servidora do município Mas que já está Na décima No tribunal de justiça Já há 10 anos Aí O objetivo É o acolhimento Das vítimas Antes da Audiência E orientação As famílias Que era a Ação de encaminhamento A décima Segunda vara É uma vara Totalmente Diferenciada De todas as Varas do Fórum Por quê? Porque o acolhimento O maior objetivo Da décima Segunda É que a vítima Não tenha A vítima Testemunhas E os responsáveis Não tenham Qualquer contato Nem com O acusado Nem com Os advogados De defesa E nem com As testemunhas De defesa Então Esse é o maior Objetivo Para realmente Proteção Da Da vítima E aí Quando chega No fórum Só para vocês Entenderem Elas são direcionadas Para uma sala De acolhimento Dentro do Fórum E essa sala Da sala De acolhimento Ela vai Para a Décima Segunda vara Por um corredor Interno Acompanhado Por um Por um Funcionário Do próprio Fórum Então É É marcado Horários Diferentes Para a chegada No fórum Então assim A vítima É marcado Para um horário E o acusado É para outro Horário Tipo uma hora De diferença Exatamente Para que evite Qualquer Encontro Porque isso Pode interferir No depoimento Da vítima Então Assim A equipe do fórum Ela é composta Com duas psicólogas É Eu de assistente social E nós temos Estagiários De serviço social E de psicologia Sendo que As estagiárias De serviço social E algumas De psicologia São da rede Aquarela E algumas Estagiárias De psicologia São da Unifom Que também É a parceria Do TJ Aí A estrutura Depois Eu vou mostrar As fotos A estrutura Assim Tem uma sala De espera Que a gente Chama de brinquedoteca Onde Onde Quando as Vítimas Crianças Aparecentes Elas são Recepcionadas Pelos estagiários Aqui está A brinquedoteca Elas são Recepcionadas Pela equipe E pelos estagiários Sendo que Os estagiários De psicologia Vão ficar Com as crianças Na brinquedoteca Com as vítimas Na brinquedoteca E os responsáveis Ficam nessa outra sala Que é a sala De espera Por que Que a gente separa O que Que é separar Porque Muitas vezes O responsável Não acredita Na violência É É Assim Intimida Né A vítima Olha Olha o que você vai falar Cuidado com o que você fala Então assim Para que A vítima Fique Mais à vontade Com maior liberdade Possível Antes de ir para o depoimento Então a gente faz Essa separação E nessa sala Da brinquedoteca As estagiárias De psicologia Elas também não Tocam no assunto Da violência Exatamente Para não Revitimizar Desculpa Desculpa A criança A vítima Só vai falar Na hora Do depoimento Certo Pode passar Pronto Aqui tem a sala De audiência Tradicional Né Que É É o juiz O promotor O administrativo Do fórum Aí fica O defensor público O advogado de defesa E aqui Fica A testemunha Certo Essa sala Aqui É a outra Sala do depoimento Especial É onde É a vítima É ouvida Então assim A décima Segunda Vara É A gente Trabalha É De acordo Com a lei Né 3.431 Vara 2017 Que é a lei Da escuta Especializada E dentro dessa lei Tem o depoimento Especial É O objetivo Desse depoimento Especial É É Evitar Revitimização Né Um dos Né Evitar Retimização Evitar Qualquer Tipo De Constrangimento Que a vítima Possa ter Nessa sala De audiência Tradicional É Isso já Aconteceu Né Por isso Que até Foi feita Essa lei E aí Nessa sala Só fica A vítima E O Entrevistador Forense Que é Um profissional Capacitado Que ele Fez um curso É Então Assim Normalmente É Pode Pra ser Entrevistador Forense Normalmente É Ou psicólogo Ou assistente Social Ou pedagogo Na sua Na sua maioria Mas aqui em Fortaleza São Duas psicólogas Uma é Da rede aquarela E a outra É Uma servidora Então Elas Fazem Então Todo Depoimento Da vítima Ela é Passada Tem uma Câmara Bem em frente A essa Poltronazinha Aí tem uma Câmara E todo Depoimento Da vítima É passado Na sala De audiência Tipo Uma Videoconferência Certo E aí Se tiver Alguma Pergunta Alguma Dúvida Eles Perguntam Para Para O Entrevistador Forense E ele É quem faz A pergunta Para a vítima Isso Se a Pergunta For adequada Né Então assim Eles Seguem Todo um Protocolo Tem um Protocolo Da entrevista Forense Que Do depoimento Especial Que eles Seguem Esse Protocolo Então tem Algumas Perguntas Que não Podem Ser Feitas Para Para A vítima Exatamente Para não Revitimizar Exatamente Para não Constranger Para não Se tornar Repetitivo Então Elas Seguem Todo um Protocolo Próprio Que só O Entrevistador Forense Tem acesso E E aí Essa Antes Dessa Antes Dessa Delas Ir A vítima Ir Para Essa Sala Elas Fazem O que A gente Chama De Rapol Né É Um É Um Pré-atendimento Do Entrevistador Forense Para Assim Formar Vínculo 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 Bloqueou Não 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 Vai Falar Então Ela Nem Vai Para Depoimento O Entrevistador Passa Passa Essa Informação Para Sala De Audiência E O Juiz Junto Com Promotor Eles Liberam Essa Criança Da Do Depoimento Especial Né Então Aí Eles Vão Julgar De Acordo Com As Informações Que Eles Têm Mas Assim O Mais Importante É Preservar E Proteger Essa Vítima De Qualquer Outra Revitimização Porque Ela Já Falou Tantas Vezes Da Violência Que Ela Sofreu Fala Na Escola Fala No Conselho Tutelar Fala Na Seca Fala Para Família Fala No Atendimento Aí Fala De Novo Né Lá Na Vara E Aí Assim É A Gente Sabe Que Se Ela Fosse Para Essa Fala De audiência Os Defensores Né Os Advogados De Defesa Do Réu Do Acusado Eles Vão Bombardear Essa Vítima Então Toda Essa Lei Foi Feita Para Proteção Da Vítima E Testemunhas Também Né Quando Tem Quando Tem Uma Denúncia Que Existem Testemunhas Também Crianças Ou Adolescentes Elas Também São Ouvidas Em Depoimento Especial Tá Certo Eu Acho Que Tem Mais Algum Slide Eu Acho Que Não Né Acho Que Não Tem Não É Isso Gente Estou Aberta A Perguntas Que Vocês Tiverem Alguma Dúvida A gente Vai Sanando Aí Eu Não Sei Se Tem Um Videozinho Vocês Vão Passar Um Video É Isso Você Você Acha Bia Passa É Bom É Bom É Bem Legal Esse É É Um Poema Feito Por Uma Uma Técnica Do Atendimento E Ele Foi Baseado Em Todos As Os Encontros Com As Vítimas Né Então Cada Frase Foram Cada Frase Foi Falada Por Vítima Exceto A Palavra Estagnar O Restante Foram Discursos Das Vítimas Assim que eu soubesse o medo que senti quando aqueles olhos me olharam, aquelas mãos me tocaram, mãos que tanto me machucaram, ou apenas uma criança. Machucar meu corpo e minha alma, me senti impotente, morte ou vida. Senti vontade de gritar, saí correndo, revelar o segredo, mas eu tive tanto medo, medo que me fez silenciar, me ensalinar. O meu silêncio gritava, mas não me acudava, o meu olhar triste, o mais não percebeu, dei tantos sinais, e mais um mal. Senti tanto medo, mas não me acudavam que me culparam, me culparam, me culparam, então me senti preocupada. Eu belai, denunciei, me machupei, obtivei. Tentei tirar minha própria vida Mas sei que agora Não sou uma nova chance Uma nova história Não posso apagar o passado Dei se observar um novo significado Será que agora posso ser criança? Tentei tirar minha própria vida Ana, eu teria na verdade a primeira pergunta Sobre o depoimento Que é muito importante Esse entrevistador Que vai colher esse depoimento com a criança Ele é um profissional da psicologia Do serviço social Ou pode ser qualquer servidor capacitado Para realizar esse trabalho? Assim, na maioria dos profissionais que tem Geralmente são ou psicólogos Ou assistentes sociais Ou pedagógicos Mas qualquer profissional capacitado Do nível superior pode ser Mas geralmente São esses profissionais Até por conta da especificidade Do atendimento em si, né? De você ter a sensibilidade De atender De como é que você vai abordar Apesar de você ter a capacitação própria Para ser entrevistado porência Você precisa ter a habilidade E que essas profissões É que vão te dar subsídios Mas pelo conhecimento Pelo meu conhecimento É psicólogo Assistente social E pedagogo Vocês têm alguma informação Assim, a nível de Brasil De como é que tem se dado Se tem sido positivo Qual é o impacto Que isso tem na vítima, né? Isso é muito importante Pronto O depoimento especial Ele começou no Rio Grande do Sul Né? E assim, essa lei é muito nova É uma lei de 2017 E tem um decreto de 2018 Então, assim, é uma lei extremamente nova O que a gente tem É, assim É muito diferente, né? Quando as vítimas eram ouvidas Numa sala de audiência tradicional O impacto, né? Que dá nessa vida Numa sala tradicional E uma sala de depoimento especial Por quê? Porque o que se vê, né? Agora, a Rochelle Que é a psicóloga Que está Nessa luta Desde o início, né? Desde o Da implantação Onde está a implantação E tudo O depoimento que ela faz Então, a diferença é Está muito, né? Por quê? Porque quando vai para a audiência Para uma sala de audiência A vítima Ela está exposta Então, muitas vezes Ela se sente culpada Porque tem a questão da culpa A vítima tem aquela questão da culpa Será que eu poderia ter evitado? Será que eu não poderia Ter me defendido? Será que eu usei uma roupa Inadequada? Enfim, né? Quando vai para a sala de audiência Quando ia, né? Graças a Deus Para a sala de audiência Os advogados Os de defesa Eles Eles Colocavam muito isso Na frente da vítima E assim Eles intimidavam Ah, mas será que Eu não concordo isso Será que Né? E assim Isso para a vítima É assim É Sim, terrível É uma tragédia, né? E no depoimento especial Por exemplo Esse tipo de pergunta Não é passado Já é barrado Porque assim O depoimento especial em si Ele tem duas etapas Ele tem a etapa Do discurso livre Que a vítima vai Vai dizer Né? Vai dizer Tudo que ela está querendo dizer Toda a história Tudo que aconteceu É um discurso livre Aí depois É interrompido Aí Como é que acontece O comportamento A O depoimento Ele sai da sala Aí a vítima Fica com uma estagiária E ele vai para a sala De audiência E vai ver Se na sala de audiência Tem alguma pergunta Né? Então O promotor Se não ficou claro O depoimento dela O promotor Vai fazer a pergunta Se ele achar Quem fazer O juiz vai fazer E o defensor Vai fazer E E geralmente As perguntas Em um dos magas Vem do defensor Vem do Quem está defendendo o réu O acusado E aí Eles O entrevistador Eles Eles têm Um molde Do que pode ser perguntado De o que não pode ser perguntado Então Então Por exemplo Se Se a A vítima Falou Uma 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 situação Mas ele quer Que ela Ela Repita aquilo Ela não vai repetir Entendeu? Porque isso é Repetir Se ela já disse Né? Então se ela já disse Ela não precisa repetir E aí Então A própria juíza Na verdade É a juíza Né? É a juíza Ele aqui Fala Não Essa pergunta Não pode fazer Entendeu? Essa pergunta É Indevida Então assim O impacto É esse Né? Que a A juíza Ela está Toda muito Protegida Entendeu? Ela não Deixa Deixa eu Complementar aqui Com a questão Do impacto A nível de Paris Né? Eu não sei Não especificamente No depoimento Especial Mas dentro Da lei 13.431 Tem também A escuta Especializada Que qualquer A rede de proteção Pode realizar Essa escuta E trabalhando Os dados Estatísticos Mais de 75% Dos casos São intrafamiliares Né? Acontece dentro De casa Os principais Agressores Dentro desses dados Estatísticos São pai Biológico Padrasto E avô Né? Mas tem também Avó Tia Irmãos Primos E falando Sobre O A violência Extra Familiar Tem 84% Dos casos De violência Extra Familiar São cometidos Por conhecidos Né? Então são pessoas Que têm um acesso Fácil A vítima Normalmente A confiança Da família Muitas vezes São pessoas Que usam Do status Que têm Para conseguir Ter esse acesso Pode ser Um líder religioso Pode ser Um professor Pode ser Um vizinho Que quer A criança Na escola Então apenas 16% Dos casos São cometidos Por criminosos Completamente Desconhecidos A pessoa Ele está Dentro Da 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 rotina Da rede Acima De qualquer Suspeita E eu acho Que é Tem duas Perguntas Aqui Beatriz Que eu acho Que seria Bom a gente Já colocar Uma Diz respeito A isso Que você Está falando Qual o papel Da rede Aquarela Quando as Vítimas São menores E exploradas Pelas próprias Famílias E não acontece De chegar A denúncia Como é Que fica O direito Como é Que fica A questão Do estatuto Da criança Presque do adolescente Presque criança Ou adolescente Violada Pronto A gente Enquanto rede Aquarela Capacita os profissionais Para que eles Consigam identificar Sintomas físicos Psicológicos Comportamentais E a partir disso A partir da suspeita A legislação Fala que a partir Da suspeita Você já tem Que fazer a notificação É obrigatório Fazer a notificação Então A partir da formação Dos profissionais Eles vão ter Um olhar mais clínico Para identificar Um sintoma De uma criança Ou uma adolescente Que pode estar Sofrendo violência Sexual E aí ele já Tem a obrigação De encaminhar Isso para o Conselho Tutelar O papel Para ela É capacitar A rede de proteção Por que? Porque essa criança Passa pela saúde Passa pela assistência Passa pela educação Hoje a educação É a nossa principal Aliada Na identificação De casos De violência sexual E aí por isso É tão importante Começar pela formação Profissional Porque eles vão estar Ápidos a identificar Os sintomas Comportamentais Psicológicos E comportamentais Psicológicos E físicos E vão conseguir Encaminhar Para o Conselho Tutelar Eu peguei um caso Bem grande Do Exposal Fortal A escola não tinha Conhecimento Não tinha tido A formação Não soube bem Como conduzir Mas aí a gente Fez a capacitação Com todos os profissionais De gestão E professores Eu fiz a capacitação Com as alunas Do Grêmio Que são pessoas Que têm Uma força Dentro da escola Por serem da mesma idade Dos colegas Mas tem uma Tem uma liderança Então a gente fez Essa capacitação Com o Grêmio Estudantil Enfim Então a rede aquarela Está para dar o suporte E a formação Para que esses profissionais Tenham o olhar Técnico De identificar Uma possível vítima E a partir da suspeita Já precisa fazer A modificação Para o conselho tutelar Porque o conselho tutelar É a porta de entrada Pronto Aí vai também Para a próxima Pergunta Que seria Quais os sinais Em que nós podemos Ter um olhar Para perceber Que há algo de errado Então seria Através dessa capacitação Que os profissionais Iriam ser Sensibilizados Para esse olhar E aí a Andréia Essa mesma pessoa Pergunta Essa capacitação Passa pelas UAPS Como é que isso é possível Como é que a gente Enquanto Por exemplo Unidade básica de saúde Pode solicitar Essa capacitação Para vocês Com certeza Eu fiz a capacitação Com as gestoras De UAPS Eu não sei se a Andréia Estava no dia A capacitação Foi lá na sala Da Cores 4 Estavam Tanto as técnicas Da Cores Acho que a Meri Luz Está aqui A Patrícia E as gestoras De UAPS Da Regional 4 E aí eu posso Andréia Deixa teu Me dá o teu contato E aí eu entro em contato Com você Para a gente poder Marcar Essa capacitação Pode ser online Ou presencial Com todos os cuidados Devidos Em relação à pandemia Mas a gente Fala essa capacitação Sim Aí a Meri Lembro plenamente Da nossa capacitação Que teve aqui E assim Agora mesmo A gente está Com todos os Os gestores Também acompanhando Nessas lives E a gente Aqui também Vai Amanhã A gente vai participar A Patrícia Vai fazer uma apresentação E assim A gente está aqui Junto A gente está aqui Vendo a questão Das capacitações Até vendo Como melhor capacitar O pessoal Lá das UAPS Chegar mais próximo Alguns já mudados Alguns coordenadores A gente tem sempre Que ficar revitalizando Essa questão É uma luta constante Mas nós estamos aqui E somos parceiros Agora entrou Mais a Carolzinha Que é da Educação permanente E assim Está só Ampliando Essa Rede mesmo Para a gente poder Ter Resultados Cada vez mais Exitosos E aí A gente Com a gestão E o ideal É que a gente Agora faça Dentro de cada UAPS A gente fez Na Dom Aluísio Lochaider E tem uma outra Que eu não estou Lembrando o nome Mas a gente fez Também Ali perto Do Carreão E aí o ideal Eu não sei Qual é a A da Andrea Como? Roberto Bruno Isso Roberto Bruno Pronto Fiz no Aluísio Lochaider E Roberto Bruno E o ideal É que a gente faça Em todas as UAPS Pegando todos os níveis De De Pessoas que trabalham lá Né? Desde a limpeza Nasfi Enfermeiros Gestores Tudo Por quê? Porque qualquer um Pode identificar uma criança Se tem uma criança Esperando Ali um atendimento Né? O comportamento dela Está estranho Às vezes o agressor Foi quem levou ela Para lá Para aquela UAPS E ela está desconfortável Com a situação Pessoa que tem Um olhar treinado Pode identificar Essa situação E já fazer Um encaminhamento Para o consulter tutelar Né? Ou então Uma médica Que vai fazer Esse atendimento Pode perceber Esse tipo de situação E fazer A notificação Também Então é importante Que toda a equipe Seja citada Porque em qualquer situação Alguém vai conseguir Identificar Essa Educação Ela é importantíssima Né? Que a gente possa dizer Para as nossas crianças O que é carinho O que é que não é Que a gente precisa dizer Para a pessoa mais próxima Se não Não é uma mãe Que escuta É uma avó É uma tia Que ela sempre precisa Contar o que está acontecendo Com ela, né? Isso é muito importante E eu acho que Essa questão do esposo E de Fortaleza Ela trouxe também Para a gente Né? A gente atendeu Alguns casos também Junto com o Ministério Público Com o Núcleo de Atenção A Vítima de Violência Do Ministério Público Com a doutora Josiana França E assim É muito complexo Né? Porque as famílias Não sabem o que acontece Com seus adolescentes No ambiente escolar Então isso traz Uma experiência nova Também para a gente Desse olhar Né? De vulnerabilidade Em ambientes Que a gente imagina Que as crianças E que as adolescentes Estejam em segurança E não estão Né? Isso é uma É um momento De ressignificação Para a gente também Que trabalha na área Já há um tempo E que não tinha Esse olhar Né? Ai Importantíssimo Gente, tem mais Alguma pergunta? Vamos ver aqui A gente já está Encerrando o nosso tempo Aqui a Bia Passando o contato Dela É Mais alguém? Alguma dúvida, gente? Sim Porque esse tema É tão importante Bia A gente pode até Assim Estar organizando Né? As capacitações Junto com as UAPS Né? Estar organizando melhor Essa coisa Né? Porque tem alguns UAPS Que já Já estão solicitando Né? E outra coisa, Bia Tem alguns momentos Com a liberação agora Que a gente pode fazer Uma reunião mais ampla A gente pode tentar fazer Num local mais próximo Da unidade presencial Respeitando O distanciamento Né? Sim Para a gente ter Mais a vontade Para perguntar Porque muita gente Às vezes não tem Tanta habilidade tecnológica Não tem uma internet boa Fica difícil A gente fazer Uma coisa Com mais qualidade Com a questão De ir online Né? Com live Sim Principalmente Nas unidades de saúde Onde às vezes Você não tem uma rede A unidade de saúde É distante O sinal não é bom Dá para organizar Uma coisa tão bacana Como tanto No Roberto Bruno Como no Dom Luiz Eu acho que fica legal A gente já pode sair Com essa demanda Para a gente Ter na quadra Com isso Eu falo com vocês Então Para a gente agilizar Isso Perfeito Perfeito Gente Uma pergunta Anterior É Sobre a questão Medida protetiva É Deixa eu ver aqui Se eu encontro A pergunta Só um minutinho A pessoa da casa Da mulher brasileira Ainda está Deixa eu ver aqui Oi Era sobre a medida Né? Era sobre a medida Protetiva Deixa eu ver Eu anotei aqui É sobre o tempo Quanto a medida Demora a sair Né? É Tá aqui Quanto a medida Protetiva sair Pronto A medida A gente diz Que ela demora Em média Mais ou menos De 15 a 20 dias Passando disso A gente pede Para a vítima Entrar em contato Diretamente lá Com o juizado Né? Para ver se houve Algum problema Mas em casos Mais sérios De lesão corporal Tentativa de feminicídio Ela sai bem mais rápido Um, dois dias No máximo É, né? E ela dura quanto tempo Roberta? Olha, ela não tem Um prazo exato Para ela durar Isso vai ser analisado De acordo com cada caso Né? A juíza vai analisando As pessoas falam Que tem um período No mínimo Ela vai durar seis meses Mas o tempo Que ela vai perdurar Isso vai ser analisado De acordo com cada caso Ok Tá ótimo Gente Mais alguém Quer perguntar? Eu acho que alguém Perguntou também Sobre a denúncia Se eu não me engano Se só a vítima Pode fazer a denúncia Eu acho que foi isso Né? Gente Tem vários canais Né? Tem o 180 Que é um telefone Muito conhecido Agora ele já está Sendo até propagado Para outras questões Para além da violência Né? Tem o próprio 190 Tem o telefone Direto lá Da delegacia da mulher Que pode ser feita A denúncia anônima Também, certo? E tem os contatos As outras instituições A gente também Na defensoria Pode estar em contato Falar conosco E os profissionais Também Em casos que precisem De uma ajuda De uma análise melhor A gente pode estar conversando Para ver Essa melhor forma De atendimento Tá certo? Tá ótimo Maravilha Gente Tem mais alguma A gente já pode ir encerrando O que é que vocês pensam Foi uma tarde extensa Né? Muitas instituições Muitas questões Né? E ela foi muito válida Acho que a gente se capacitou Com muitos olhares Né? Ao mesmo tempo E cada um Mais importante Que o outro Eu acho que As defesas aqui Né? Criança e adolescente Mulher, idoso LGBTs As ditas Né? De mais vulnerabilidade Elas São o carro-chefe Desse nosso trabalho Desafiante Único Né? E que bom Que quem tá na ponta Sejam pessoas De fato Bem capacitadas Que tenham esse olhar De cuidado De afeto Né? Porque não é só A capacitação técnica A gente tem Que ter esse olhar Humanizado Sobre a vítima Né? De não Questionar De não É Qual é a palavra Meu Deus De não revitimizar Né? De não julgar Essa pessoa Que nos chega Em sofrimento E necessitando Do nosso serviço Eu queria agradecer A cada uma E cada um Que esteve aqui Nessa tarde De muito ensinamento E dizer Que eu acredito Que todos Possam receber Essas Esses slides Não é isso, Andria? Todos os participantes Dessa oficina Vão estar recebendo Além do certificado Né? Todo o material Ai, que ótimo Pronto Maravilha Recebendo por e-mail Por isso A importância De estarem assinando A lista de frequência Que lá você põe o seu nome A inscrição O telefone E o e-mail Pronto Maravilha É isso, gente Agradecer A vocês E que nós Possamos ter Um restinho de tarde De tranquilidade E uma noite De sono Tranquilo e reparadora Que a gente precisa, né? Tchau Um abraço Um abraço Tchau Obrigada Tchau, tchau Um abraço Obrigada Obrigada Todo mundo Tchau 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 Tchau